Logia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e botar proposições da comissão e a debater a educação escolar quilombola, os desafios das atividades de ensino e a aplicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, regulamentadas pela resolução nº 3.658, de 2017. Está suspensa a reunião. Para a parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Cadê? Espera aí. Nunca funciona. Eduardo Fernandes de Araújo, coordenador-geral de Educação Ético-Racial e Educação Escolar Quilombola, do Ministério da Educação. Está bom? Beleza? Está bom, é. Tudo meu. Élder Magno da Silva, procurador da Procuradoria Regional da República da Sexta Região. Fabiana Menchetrit, acho que é isso mesmo, do Santos, diretora de modalidade de ensino e temática especiais e responsável pela educação do campo indígena e quilombola, secretária de Estado de Educação. Carina Aparecida Veridiano, diretora de Cultura da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, representando o Edna Corrêa de Oliveira, representante da Negolo e presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Cadê ela? Shirley Aparecida de Miranda, professor do Departamento de Administração Escolar da FAI UFMG, pró-reitora de Junta de Assuntos Estudantis da UFMG, integrante da equipe gestora Programa Ações Afirmativas da UFMG e coordenadora do curso de Aperfeiçamento em Equidade Racial. Carolina dos Santos Bezerra, professora do Departamento de Ciências Humanas do Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Carolina, não é essa, não. Miriam Aprígio Pereira, historiadora e representante do Quilombo dos Luízes. Ana Carolina Santos Silva, mestre em Educação e membro da Comissão de Educação Escolar Quilombola da Rede Saberes dos Povos Quilombolas da Zona da Mata, Sapuqui. Maria José Franco Santana, representante da Comunidade Quilombola, colônia do Paiol do município de Bias Fortes. Vai caber todo mundo aqui? Maria José Franco Santana, representante da Comunidade Quilombola, colônia do... não, essa eu já falei. Stephanie Micaele, Celestino de Paula, representante da Juventude da Rede Sapuqui. E Wendel Marcelino de Lima, coordenador da ONG Vale dos Quilombos. Apertar cabe, apesar de que ele é forte. A gente vai... é aqui, ó. Entra aqui o Wendel. A gente se aperta. O Miguel, tem a ordem aí? 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 Bom, pessoal, então, boa tarde para todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou Betão, deputado Betão, sou oriundo da Zona da Mata, da cidade de Rio de Fora, e sou presidente aqui na Assembleia da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, faço parte também da Comissão de Direitos Humanos e também da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E a gente recebe muita demanda aqui também sobre esse tema, sobre o tema ligado aos quilombos, e me foi pedido pela rede Sapoqui e pela Federação Negolo, não é isso? É isso mesmo, não é? Negolo. Para que a gente pudesse estar fazendo essa audiência pública no dia de hoje. A deputada Beatriz Serqueira, que é a presidente da comissão, não pôde estar presente, mas pode ser que ela ainda venha, e eu que vou presidir essa audiência. Na parte da manhã nós tivemos também uma audiência, também na Comissão de Educação, presidida pela deputada Macaé Evaristo, na qual eu não pude estar, porque eu estava em outra agenda, mas depois, para que todos saibam, você pode pegar toda a audiência, ela está na web, só entrar na página da Assembleia ou você assiste toda a discussão. E por lá eu já sei que passaram discussões que nós vamos tratar aqui hoje também. Então, sem mais delongas, eu já vou abrir aqui, nós temos muitas pessoas na mesa. Muita gente tem que retornar ainda para os seus locais de origem. Tinha sido combinado com o pessoal de a gente tentar fazer uma fala em torno de sete minutos, cada um. Então, se alguém precisar de um pouco mais de tempo, aí a gente... Porque nós vamos precisar abrir também para o público, depois retorna para a mesa. Está bom, gente? Aí nós vamos ter um... Tem duas apresentações. Ok. Nós vamos acionar o reloginho ali, para o pessoal ter a noção com a campainha baixinha, não é só para a pessoa ter ciência do tempo que ela tem utilizado. Então, nós vamos começar com a Ana Carolina Santos Silva, mestre de educação e membro da Comissão de Educação Escolar Quilombola da Rede Saberes dos Povos Quilombolas da Zona da Mata. Está pouco. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, com licença dos donos de terra. Com licença do curiandamba, com licença do curiacuca, com licença do senhor moço, Com licença dos donos de terra Boa tarde a todas, todos, todes A bênção dos mais velhos e dos mais novos Cumprimento o deputado Betão Cumprimento ao Július e a Laine Coordenadores da Rede Sapoqui Em nome de quem eu cumprimento e saúdo a todos nesta casa e nesta mesa Eu sou educadora infantil negra antirracista Puri da Zona da Mata Mineira Hoje nesta mesa eu represento a Rede de Saberes dos Povos Quilombolas A Rede Sapoqui da Zona da Mata Que também caminha ali pelas vertentes Pelo campo das vertentes A Sapoqui é gestada e parida pelo Fórum Mineiro de Entidades Negras Pelo Fomene Hoje também parceiro para acolher as demandas das comunidades Quilombolas da nossa região Garantindo suas participações Enquanto Zona da Mata Ao se tratar dos povos e comunidades tradicionais Não éramos, somos Sempre lembrados ou citados Bem como não temos sempre consideradas as nossas especificidades Porém estamos aqui hoje, existimos e resistimos A Rede, ela vem sendo composta por essas comunidades E ela vem fortalecendo esses vínculos para a garantia de direitos e a execução de políticas públicas Estar aqui hoje representa esses esforços coletivos e individuais de vários lugares Acreditamos em uma educação que ultrapassa as portas das instituições Para dentro das comunidades Que abre as portas dessas instituições para as comunidades Para que haja a confluência dos saberes dos chãos e mentes dos quilombos Com os das instituições escolares É reconhecer a África em nós Em nosso território As nossas afro-brasilidades As nossas tradições Os nossos valores e as nossas culturas São políticas de reparação As violências sofridas São legislações que precisam ser cumpridas É a efetivação da educação escolar quilombola Em sua totalidade e especificidades O que encontramos no nosso território também são alguns desafios Que muitas companheiras vão trazer no decorrer dessa nossa audiência Nós somos frequentemente enganados Tentam nos colocar de fora nos diálogos Com as superintendências Dentro das instituições escolares Com os demais profissionais da educação Com os gestores Não nos emitem os dados que são necessários Principalmente quando se trata da educação escolar quilombola municipal Mas destacamos os desafios de diálogo com os poderes públicos Em várias instâncias Para essa efetivação É neste contexto Que eu apresentarei aqui as propostas de encaminhamento Dessa audiência pública de educação escolar quilombola Que foram construídos coletivamente Com as comunidades participantes da rede Sapokim O primeiro ponto é a prioridade na fiscalização E no acompanhamento das políticas públicas De educação escolar quilombola Nós precisamos de pessoas que sejam Capacitadas e habilitadas De preferência do nosso povo Para poder Que estejam nesses lugares de efetivação Para poder acompanhar E fiscalizar A execução e a implementação Das políticas públicas Nós também trazemos um segundo ponto Que é a criação ou adequação das comissões Então a proposta é que seja criada Uma comissão de acompanhamento Das comunidades Das escolas quilombolas municipais Ou que seja modificada A competência da atual comissão permanente De educação escolar quilombola estadual Para que as comunidades quilombolas De fato estejam presentes Solicitamos também A participação da sociedade civil Nos espaços de discussão Fiscalização E monitoramento De como a CPEC Que é essa comissão permanente De educação escolar quilombola E outras comissões Venham a ser criadas Para a participação das organizações quilombolas Um outro ponto é o processo seletivo quilombola A gente tem hoje O projeto de lei Número 4.102 De 2022 Ele foi de autoria Da deputada Andréa de Jesus E a solicitação é que esse projeto Ele possa ser utilizado como base Mas que essa construção Ela venha se dar também A se repensar esse projeto A partir da participação Das comunidades A partir de um grupo de trabalho Para que seja pensado Um processo seletivo específico Para quilombolas Ou para esses profissionais Que vão atuar Dentro das escolas quilombolas Que tem a participação Dessas comunidades Que tem essa modalidade O suporte às escolas Em territórios quilombolas Então seria a solicitação Às superintendências Para que prestem suporte Às escolas municipais e estaduais Situadas em territórios quilombolas Ou próximas às comunidades E que recebem um número considerável De alunos quilombolas Hoje, com a resolução estadual Da educação escolar quilombola Só são consideradas escolas quilombolas Aquelas que têm 50% mais um E a gente percebe Que nas escolas Algumas vezes O que acontece é que Não é o 50% mais um Mas a maioria dos estudantes Que estão naquela escola São quilombolas E isso não consegue ser efetivado Por conta desse número E aí Que essa superintendência Também seja mais aberta Poder ouvir esses profissionais Que estão no chão da escola Para que essa resolução Ela seja executada Principalmente quando se trata Da construção dos projetos políticos Pedagógicos das instituições E das alterações dos calendários Que são permitidos pela legislação Mas que é uma burocracia Que a gente pode colocar Como até hoje Impossível de ser executada E o maior O nosso maior empecilho Nesse sentido O nosso maior desafio É de fato Esse diálogo com a superintendência A gente também solicita Que seja Colocado como requerimento Como encaminhamento Que seja feita uma obediência Às diretrizes nacionais Nessa obediência Que seja garantido Que os sistemas de ensino Eles obedeçam A essas diretrizes Que obedeçam A essa resolução Que é a resolução Número 8 De 2012 Para que através Dos atos e ações Possam garantir A qualidade da educação Ofertada Nas escolas quilombolas E nas escolas Que recebem Os alunos quilombolas Fora de suas comunidades De origem Já vou finalizar Faltam só três pontos A próxima solicitação É a divulgação Dos marcos legais E normativos Então que haja Uma ampla divulgação Dos marcos legais E normativos Da educação escolar Quilombola Entre os dirigentes Os setores Da educação Da diversidade Liderança dos quilombos E diretores Das escolas E das escolas Que recebem Os alunos quilombolas Fora do território De origem De preferência Através de conferências Com participação Da sociedade civil E poder público O penúltimo ponto É a construção Dos referenciais Curriculares O Estado Através do secretarista Do audioeducação Em articulação Com as lideranças Quilombolas Deverá promover No prazo de dois anos A construção De referenciais Curriculares Da escola quilombola Com o objetivo De consolidar Os conceitos E os princípios Próprios Da educação Quilombola Consagrado Nas diretrizes Nacionais Articulados Com os preceitos Da BNCC Do currículo Referente Minas Gerais E dos demais Documentos Bases Esse processo Ele visa alinhar Os currículos Aos marcos legais Para que a gente Possa preservar A presença étnica Cultural Nos componentes Curriculares E articulá-los Em torno Das práticas E do uso Das linguagens Escritas Sonoras Leitura Produção De textos Orais E escritos Da imprensibilidade Da reflexão Sobre a língua E a linguagem Considerando As singularidades Sociolinguísticas E culturais De cada grupo Ou quilombo Então que o quilombo Ele de fato Esteja dentro Do currículo Da escola A capacitação De gestores E professores Que é um desafio Que é responsabilidade Dos sistemas De ensino Estaduais e municipais Oferecer a capacitação Os gestores E professores Das escolas Para a elaboração Dos PPPs Para a construção Dos currículos Também nas horas De atividades E esse processo Ele deve respeitar A identidade cultural E sociolinguística Da comunidade atendida Com a participação E o protagonismo Das lideranças Das professoras Da comunidade quilombola E dos pesquisadores Também Que somam com a luta Essas demandas Elas estão aqui Sistematizadas E elas serão entregues Para encaminhamentos Para criação De requerimentos A gente espera Enquanto Sapoqui Que reúne Essas comunidades A gente espera Que assim como Foi grande o esforço Para que esse momento Para que essa audiência Pública acontecesse Que haja também Essa unicidade Nas conduções Desses requerimentos Pelos gabinetes Pelas bancadas E os seus Respectivos representantes E a gente também Espera que As comunidades quilombolas Através da Sapoqui Ou diretamente Com as comunidades Da zona da mata Elas possam fazer Os devidos encaminhamentos Desses Desses requerimentos Por último Eu quero fazer Só a leitura Do nome Das escolas Que desejam ser Notificadas E fiscalizadas Que a gente faz Essa solicitação Para que essas escolas Sejam notificadas Para que sejam Fiscalizadas Para a gente Compreender Como tem sido Essa execução Da resolução Escola Estadual Antônio de Paula Dias Quilombo do Bacalhau Município de Piranga Escola Municipal Menelique de Carvalho Quilombo Santa Rita Do Botafogo Em Tabuleiro Escola Municipal Maria da Glória De Carvalho Vila Nova Quilombo de Cachoeirinha Em Santos Dumont Escola Municipal Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula Quilombo Colônia Do Paiol Em Bias Fortes Escola Estadual José Maurílio Valente No Quilombo Corrego do Meio Em Paula Cândido Escola Municipal Lia Marta de Oliveira No Quilombo São Pedro de Cima No Município de Divino Centro Municipal De Educação Infantil Passo Escola Nossa Senhora De Fátima No Quilombo De Fátima Em Ponte Nova Escola Estadual Governador Valadares Namastê No Município de Ubar No Quilombo Namastê No Município de Ubar Escola Municipal Santo Antônio Dos Quilombolas No Quilombo Santo Antônio Dos Quilombolas No Município de Piranga Escola Municipal Santo Antônio Do Guiné Quilombo Santo Antônio Do Guiné Também Piranga E a Escola Estadual Monsenhor Moraes Do Quilombo Vila Santa Efigênia E Adjacências No Município de Mariana Agradeço Achei Obrigado Ana Carolina Você tem o documento Para entregar Está tudo aqui Obrigado Gente Antes de passar Para o próximo Eu quero convidar Para compor a mesa Aqui O Felipe Michel Santos Araújo Presidente do Conselho Estadual De Educação Pode Se quiser Pode ficar Na hora que você For falar Está bom Está bom E também O Antônio Júlio Gonçalves Professor Da Escola Família Agrícola Paulo Freire De Acaiaca Você quer Você quer ficar Você quer ficar aí Também Depois na hora De você falar Você vem Para cá Está bom Aí gente Aqui eles vierem A gente vai ter Que trocar Alguém Muito bem Então vamos passar Agora para o segundo Que é a Maria José Santana Representando a Comunidade Quilombola Colônia do Paiol Do município De Bias Fortes Em seguida Prepare-se Stephanie Micaele Boa tarde a todos A todas e todes Licença Para estar aqui Presente nessa mesa E inicio também Cantando Pedindo A proteção Do nosso grande líder negro Zumbi dos Palmares Zumbi meu rei Teu povo Não te esquecer Olhe por nós Estes filhos teus Zumbi meu rei Teu povo Não te esqueceu Olhe por nós Estes filhos teus E homenageando A nossa grande líder negro Zumbi dos Palmares Estava aqui presente também Os meus ancestrais Da Comunidade Quilombola Colônia do Paiol Da cidade de Bias Fortes Minas Gerais Venho falar Daquele espaço de terra Que para mim é sagrado Daquele espaço de terra Que me criou Pois eu nasci De parteira E o meu umbigo Está enterrado Na roseira Minha ligação Com aquele pedaço de terra É ligação de mãe e filha E quando venho falar Desse pedaço de chão Que é sagrado Trago aqui A luta Da educação escolar Quilombola Lá naquele pedaço de chão A luta na comunidade quilombola Iniciou Quando nós começamos A participar E a entender Sobre as políticas públicas Para o povo negro E através dessa política pública Nós começamos A dialogar na comunidade E a entender A importância Dessa política Para o desenvolvimento Lá naquele pedaço de chão Pois nós sabemos Que a educação transforma E essa educação Que transforma Tem que ser uma educação De qualidade E de equidade E trago aqui Um pedaço do livro De padre Djalma Onde ele escreve O livro Passeio dos Quilombolas É a formação Do quilombo urbano Defendendo sua tese De doutorado E ele fala Que a senhora Que doou Aquele pedaço de terra Para a construção Da nossa escola Ela diz o seguinte Que Entendi que aquele pedaço De chão Era de onde Ela tirava o alimento Para os seus filhos Mas doava aquele pedaço Porque sabia A importância Da educação Para os nossos Então essa importância De entender Essa educação Vem desde Nossa ancestralidade E através Dessas reuniões Diálogos Na comunidade Nós fomos formando Os grupos Para entender Essa educação Para que a comunidade Entendesse Essa importância Através disso Tivemos encontros Com professores Fizemos encontros Com a secretaria E essa demanda Saiu da comunidade Por isso eu digo Também a importância De nós Estarmos fazendo Sempre isso Hoje nós estamos aqui Buscando essa política pública E as comunidades Também Tem que estar Lutando Nos seus espaços Com essas reuniões Com essas reuniões Nós estamos avançando A realizar A realizar Esse sonho Que é direito Eles conseguiram Contratar uma consultoria E essa consultoria Hoje Está fazendo reuniões Com a gente Com essa equipe Para que aconteça Essa implementação Da educação escolar Quilombola A organização curricular O PPP E através de um projeto Trago aqui agora A nossa querida Carolina Bezerra Que está à mesa também Esqueci de falar Estou mestranda Como educação Gente, desculpem E a Carolina Bezerra É minha co-orientadora Na UFJF Junto com o Gilvan Que é meu orientador E com ela Nós conseguimos Um projeto Que foi feito Um diagnóstico cultural Dentro da comunidade Onde a comunidade Já se reuniu Já dialogou E disse Tudo que quer Que seja Trabalhado Dentro dessa escola E através Dessas reuniões Nós conseguimos Um documento E esse documento Está em diálogo Para poder fazer parte Do PPP Lá da nossa comunidade Que através Dessas reuniões Desse grupo formado Com a advogada Que representa Hoje A prefeitura Nós, se Deus quiser Vamos conseguir E já é certo Eu falo que já é certo Porque Tudo que a gente faz Unido A gente consegue A gente vai conseguir Essa implementação Da educação escolar Quilombola No nosso município Então a mensagem Que eu deixo aqui hoje Com uma mulher negra Quilombola E que a comunidade Quilombola Luta e sonha É a gente não desistir Nós temos que ir Atrás dos nossos direitos Nós temos que buscar Para que a gente Possa conquistar E unidos somos mais Muito obrigada Obrigado Zezé Vou passar a palavra Aqui agora Para a Stephanie Micaele Representando a juventude Da rede Sapuqui Depois é o Wendel Marcelino Boa tarde a todos Meu nome é Stephanie Eu sou graduando Do curso Licenciatura em Educação Do Campo Quilombola Do Quilombo Corco do Meio Paula Cândido Em toda a minha Trajetória escolar Eu não tive acesso A educação quilombola A educação Que me foi ofertada Posso considerar Como uma educação bancária Aonde o professor Expõe o conteúdo A ser apresentado E o aluno tem a função De absorver esse conteúdo Hoje em dia Entendendo melhor Como funciona a educação quilombola E como ela atua Dentro das escolas Na formação dos alunos Enquanto pessoas Consigo perceber Com mais clareza O quão importante Ela é Porque ela faz Com que as nossas crianças Tenham uma visão Totalmente diferente Sobre a cultura negra Na maioria das escolas A educação que temos É a educação bancária Onde o negro Não possui o seu destaque Os livros de história Sempre retratam o negro Como sendo escravizados Mas nunca conta a história Antes disso Antes dele se tornar escravo Ele tinha uma vida E ele tinha uma história E se a história é nossa Por que não ser contada Através de nós E por nós E para nós Mas chegou a hora Da nossa história ser contada Como ela realmente é Não fomos somente escravos Mas também fomos reis E rainhas Muito importantes Dentro das nossas civilizações E com o pensamento mudado Das nossas crianças Creio eu Que o preconceito E o racismo Irá diminuir bastante Porque elas São o nosso futuro E se elas crescerem Tendo uma mente Totalmente diferente Que o negro Não tem que ser escravizado Pela cor da pele Que ele pode sim Alcançar um cargo De suma importância Um advogado Um médico E ser respeitado Dentro desse cargo O nosso futuro Irá mudar Assim grandemente Por que? Ninguém nasce racista Uma criança Ela é inocente Ela não tem como julgar Um ser humano Pela cor da pele Ou pela religião Se ela Tem esse pensamento racista Vem de berço E cabe a nós Com a educação quilombola Mudar essa realidade Mostrando para elas Que o negro Tem o seu papel importante Na história Que não foi só Um Napoleão Um Colombo Mas também Que os negros Eles também tiveram Um papel Para a história Ser criada Como ela é hoje Muito obrigada Obrigado, Stefano Obrigado Muito pela posição Passa a palavra agora Para o Wendel Marcelino Coordenador da ONG Vale dos Quilombos Pode fazer lá Pode fazer lá Quem quiser fazer a fala Lá da tribuna Fica à vontade Tá, gente? Mas Espera aí Que levaram o papel meu Boa tarde a todos Saudos mais velhos E os mais novos Dessa pretitude Quilombola Que há nessa tribuna E aqueles do movimento Social aí Que faz muito tempo Que eu não vejo Como farinhada ali Deixo meu grande abraço Para o meu grande irmão Mais de 20 anos de luta E a gente está aqui Firme e forte Então A minha fala Ela se repercute Em várias questões Uma delas Que é De uma pertinência Do sistema Da educação Que se perpassa Pela CRE Pela inspetoria Até as nossas escolas Que são as nossas escolas Quilombolas A CRE Pelo efetivo Da nossa região Só para vocês entenderem Como é que é o cenário Nós temos 85 cidades No norte de Minas A questão de quilombos Que tem escolas Através do mapeamento Que a gente fez Em 2017 A Josi faz parte Desse mapeamento Também o Robilto Também faz parte Dessa equipe De mapeamento A gente traz Alguns dados Que é muito importante De entender um pouco O norte de Minas Para vocês entenderem A gente tem mais De 300 escolas Municipais Fora as estaduais Esse mapeamento Ele trouxe Um contrato De várias questões Uma delas É Quando a gente Pega A questão Do professor Quilombola Aonde que eles estão Em quais cursos Eles estão Se envolvidos E que Assim A menoria Desses cursos Também A gente encontra Professores De matemática A gente encontra O menor número De professores Nessa região E com isso Se deparando Com esses dados E fazendo Esses análises A gente viu Que a nossa região É uma das regiões Mais populosas De professores Do estado Onde que se concentra A maioria Dessa massa E essa massa Ela tem Uma certa importância Nesse processo Da educação Escolar Quilombola Quando eu trago Esse reflexo Para dentro Desses dados E das pessoas Que ouvem A gente falar Sobre isso A gente vê Que O estado Também Tem uma certa Omissão Do processo Eles parecem Que viram As costas Em relação A isso Porque muitas vezes A gente sentou Para discutir Em relação A isso E falando A importância Desse processo E a gente Mal foi ouvido E com isso Eu trago Isso Como uma forma De falta De entendimento Sobre essa educação Porque o maior Instrumento Que a gente tem Sobre isso Somos nós Nós somos A maior ferramenta Desse processo Para que o processo Das nossas escolas Aconteça Então Através disso Eu quero demonstrar Para vocês O quanto A gente precisa Trabalhar Sobre O apoderamento Dessa educação Juntamente Com esses órgãos Administrativos A CRE E com isso Também A inspetoria A gente nota Que quando os Inspetores vão Até as nossas Unidades Que estão no meio Rural A gente se depara Com inspetores Que mal entendem A nossa educação Escolar Que não bola Mal entendem Qual é o reflexo Disso Em relação Ao nosso Dia a dia De escola E isso Com isso A gente tem Um grande problema Porque quem está na ponta Não entende O nosso saber Como a gente vai fazer A soma De todos os processos Até agora Manda Que é de cima Para baixo E a nossa escola Vai fazer valer O PPP Que ele sabe Vai fazer valer Outras colunas Que o Estado Se apodera disso Para esmagar Nossa educação Escolar Quilombola Eu trago Eu trago esses reflexos Irmão Porque eu sofri Isso na pele Todo dia Eu sei Quantas escolas Do norte Que passam Por essas Por esse tipo De situação Outra coisa Que eu quero Trazer para vocês Também É como está Sendo construído Essa questão Psicossocial Das escolas Eu vejo escolas De maneira Que estão Se organizando Através de alguns Alguns estudos Psicológicos E na hora Que a gente vai ver Por exemplo A nossa CRE lá Tem um psicólogo Para atender Uma demanda Se eu falar para você Mais de 27 escolas É uma demanda Muito grande A minha escola Para vocês entenderem Tem mais de 27 laudos A gente não tem professor Suficiente Para essas Pessoas A consequência Do passado Há A consequência De várias coisas Há Mas por que Que nossos alunos Não têm Esse atendimento E para além disso A gente Assistência social Também é muito longe Da gente Nesse processo Da educação A gente precisa Achar alternativas Que some Para o nosso povo A gente está Na última ponta Da sociedade Gritando Falando sobre As nossas dores E mal sendo escutado E aqui Meus irmãos Eu estou falando Uma realidade Que dói em mim Todos os dias Uma criança Que mal tem O seu transporte Mal tem O seu alimento Porque está Tudo mal construído Se isso Começa a ter Uma rotatividade Se a gente Consegue colocar Que nem eu coloquei Na ideia lá no começo Professores universitários Que tem o nosso saber Que é os professores Quilombolas E que essas ações Vão melhorando De lá para lá De cima para baixo Quando chega aqui embaixo Tudo melhora Porque a gente Precisa disso De uma sequência E que esse saber Vale a pena O nosso povo Cada dia Está sendo dizimado Através de sistemas Que são montados Então essa é a reflexão Que eu trago Para vocês Essa é a reflexão Que a gente Tem que fazer Nessa audiência E saber Que nós vamos Sair daqui Com os encaminhamentos Para que o Estado Dê uma atenção Suficiente Do processo Para que Chegue lá Na ponta Então essas reflexões Eu termino Minha fala Hoje a gente Trouxe Terra Para esse palácio Trouxemos Nosso porte Através O nosso porte Através da nossa arte Porque os nossos ancestrais Principalmente de Gansa Faziam isso Eles saiam Para as suas Caminhadas Chegavam Levavam os seus artesanatos Para provar Para provar A sua arte Provar o seu saber A gente trouxe isso aqui Foi por uma construção De saberes A gente está construindo Um novo Concluindo A gente está construindo Um novo saber Uma nova construção Com instituições aqui Que pelo Pelo jeito Que eu estou vendo Respeita muito O nosso povo E a partir de hoje Que a gente possa mudar As nossas histórias Que a gente possa construir Através de uma terra nova Da terra que eu trago E compartilho com vocês Esse amor do saber Então é isso Muito obrigado Obrigado, Wendel Nós vamos passar agora Para Miriam Aprígio Pereira Quilombola Historiadora Professor e mestre Em sustentabilidade Junto a povos E territórios tradicionais Obrigada Boa tarde Sei que está todo mundo Com a ressaca do almoço Mas vamos Boa tarde Para a gente animar Para a gente jogar energia Aqui A força ancestral Está conosco E é hora De a gente Promover transformações Para o segmento Que a gente Defende Do qual somos parte Eu queria Cumprimentar Cada um Mas eu não vou fazer Todo aquele ritual Da manhã Vou resumir aqui A saudação Aos ancestrais Nós somos Porque eles foram A plateia Eu queria Cumprimentar Na pessoa da Gorete Na pessoa do Farinhada Na pessoa do Július Na pessoa do mestre Guimé Que são pessoas Que são referenciais Importantes De luta Para a gente Então na figura Dessas pessoas Eu cumprimento A todos vocês E na figura Da Estefânia Micaela Que ela é chique O nome dela É cheio De Y E K Eu gostaria De cumprimentar A mesa E reverenciar O futuro De manhã Você estava aqui? Então Eu fiz uma fala De manhã E eu vou repetir Um trecho dela Que ao fim Cabe ao final De tudo que eu disse Porque a gente Tem que estar Com o olhar Voltado para o futuro Não é gente? E ouvi-la Foi me ver Há muito tempo atrás Sabe? E eu tenho muita esperança Que quando você tiver Na minha idade Você vai poder contar Uma história melhor Do que a que a gente Conta hoje E ao final Do meu texto Eu disse assim Contudo É preciso Aprender Com os erros Do passado Recalculando a rota Para que possamos Avançar No presente Visando as Transformações Futuras Urge a necessidade De permitirmos Um aprendizado Que efetivamente Forma Informa E transforma Pois É ao se deparar Com sua própria História Que o indivíduo Percebe-se Como senhor Do seu eu Esse é o prefácio Do livro Tradição oral Da matriz africana Esse trecho está lá Asegurar uma educação Diferenciada Implica em Lançar luz Sobre a importância De se valorizar O legado ancestral Que se encontram Ativos ou não Já que o território Afrodiaspórico Configura palco No qual se manifestam Nossas práticas Tradições Religiosidades E culturas Lugar privilegiado De guarda E manutenção De nossos ritos Festejos Celebrações E costumes Na luta Pelo bem viver Elementos Constitutivos Do arcabouço Identitário Que confere Um sentimento De pertença E um sentido De nação Ao povo brasileiro Sabe É através Da valorização Da própria história Que os indivíduos Se transformam Em sujeitos De ação Sobre o tempo E sobre suas conquistas Individuais E coletivas Nos dizia Que zerbo Em alguma parte De algum texto De E aí Eu fui convidada Na verdade Após reverenciar Aqui o nosso futuro Para falar um pouco Das nossas demandas Em termos De região metropolitana Então Meu nome é Miriam Sou professora Historiadora Quilombola Em contexto urbano Resido aqui Na capital Das Gerais E já Há algum tempo Atuando Sobre essa pauta Então Conforme eu disse Pela manhã Há 15 anos Eu estava aqui Não nesse plenário Em algum outro Debatendo No plano decenal Da educação A implementação Das bases Da educação Quilombola Na época A gente comeu O escolar Mas a gente Já estava pensando Dentro dessa lógica E 15 anos Se passaram Estou aqui novamente Sem muitos avanços Para contar A gente já ouviu aqui Chegado Por parte dos nossos ancestrais Em condições Infinitamente Muito mais adversas O que a gente vai seguir fazendo? Resistindo E aí nós comentávamos De manhã A importância também De a gente pensar Em ocupar Esses espaços De decisão Está na hora De a gente pensar Um tanto além Já fizemos Conseguimos a graduação Avancemos para o mestrado Concluímos o mestrado Bora para o doutorado E na hora Que saem esses concursos Vamos lá Concorrer Convega para preto Convega para quilombola Ou não Vamos ocupar Esses espaços Porque se a gente vai também Pensar em transformação Especialmente para o futuro Essa transformação Tem que começar por nós Então uma reflexão Para a gente Seguir insistindo Apesar Das condições adversas Eu vou apresentar Nem sei quanto Eu tenho de tempo ainda Mas vou tentar Apresentar rapidamente Algumas que eu pontuei Inclusive Durante a fala da manhã Que é o que impacta De forma mais incisiva O contexto da educação escolar Quilombola Aqui na região metropolitana E o principal dele Está atrelado ao racismo Especialmente o estrutural Porque é muito comum Nos espaços educacionais Essa questão Vim antes de qualquer outra Ou estar nas entrelinhas Nas leads cotidianas Eu escuto um sem fim De pessoas dizendo Que saiu da escola Porque aquilo é o não lugar Inclusive hoje Vindo para cá Eu ouvi uma mãe falando Que está muito triste Com a mudança Que o filho passou Esse ano na escola Porque ele falou para ela Eu só vou Porque eu sou obrigado Eu não gosto mais da escola E aí a gente vai analisar Por quais fatores Estamos falando De uma criança preta Então o racismo Vem na frente de tudo E nas entrelinhas todas Por isso ele é estrutural Desconsideram os nossos saberes Ali dentro Então a gente não se sente Como parte dessa escola Da forma que ela está instituída E aqui no contexto urbano Isso se dá de forma Mais incisiva, acredito Porque nós não temos O aparato do território Nós não temos mais As manifestações Recordo de uma escola Aqui do Morro das Pedras Ah, meu tempo acabou E eu nem comecei Mas não tem problema A gente vai ter outras oportunidades De estar abordando De qualquer forma Quero agradecer Repudiar esse protocolo Que foi instituído De pensar a educação escolar Quilombola Sem professor quilombola E lembrando sempre Que a gente vai seguir Na resistência Nada de nós Sobre nós Sem nós Já era Obrigada, pessoal Obrigado, Miriam Vou passar a palavra agora Para a Karina Aparecida Diretora de Cultura Da Federação Das Comunidades Quilombolas De Minas Gerais Que está representando A Edna Corrêa de Oliveira Boa tarde A todos E todas E todes Queria Falar que a gente Está muito feliz De estar de manhã Agora à tarde também Representando a Federação Nossa diretora Edna E os nossos diretores Que estão em todas As regionais de Minas É um prazer enorme Falar da educação escolar Quilombola E aí coloquei alguns pontos Desde manhã até agora À tarde também Para a gente estar falando E primeiramente Para a gente Instituir a nossa Educação escolar Quilombola Nos nossos territórios A gente precisa entender Que o nosso quilombo É um local de resistência De cultura E de ancestralidade O nosso povo Quando estava sendo Chicoteado Morto Nas fazendas Eles lutaram Resistiram E foram formar Os seus lugares Esses acampamentos Desse povo Que se organizou Se articulou Mesmo eles tendo Organizado para nos matar Colocando vários de nós De etnias diferentes No mesmo local Para que a gente Tivesse dificuldade Mas a nossa ancestralidade É mais forte e maior E a gente nos organizou E a gente conseguiu Se hoje nós estamos aqui Falando de educação escolar Quilombola É porque o nosso povo Não deixou morrer Apesar da escravidão Apesar de ter nos tirado E falado que a gente Não podia contar A nossa história Não podia falar Dos nossos mais velhos Dos nossos saberes E nós não podíamos Pestejar Nós não poderíamos cultuar E falar também Que a gente precisa entender Que nós somos Pessoas Que somos descendentes Desse povo Que teve essa ancestralidade negra Essa opressão histórica Sofrida Lá no decreto 4887 de 2004 Que é a principal lei Dos quilombolas Então quando a gente Vai falar Nos territórios Porque muita gente Se muda para lá Por causa dos direitos São pessoas fazendeiras Que não tem vergonha na cara Pessoas que são privilegiadas Vão para os nossos quilombos Falar que é quilombola Nós que somos pessoas pretas Sempre tivemos Porque a gente Não vai lá Pedir direito de ninguém A gente já sabe Que não é nosso A gente não chega lá Para pedir um direito Que não é nosso E aí Nessa principal lei Fala Que quem que é quilombola Essas pessoas que têm Essa resistência negra Relacionada A opressão histórica Sofrida A gente já sabe Quem é e quem não é Então é muito fácil E muito simples Mas as pessoas Que estão acostumadas A pegar aquilo Que não é seu A pegar a história Que não é sua A cultura que não é sua E fazer disso Uma mercadoria É muito fácil E aí A gente precisa entender Todo esse histórico De sofrimento De luta E de resistência Do nosso povo Que a gente continua Até hoje Ensinando As nossas crianças Porque tem várias educações Tem a educação Que eu aprendo Quando eu nasço No meu território Tem a educação Também que eu aprendo Com meus tios Meus avós No meu quilombo E tem também Aquela que eu vou Aprender na escola Que é onde Que a gente vai Aí ter o primeiro contato Com esse racismo Que é tão duro E tão violento Com as nossas crianças Que vai descaracterizando Aí a nossa história E a gente entende Que quando a gente chega Eu sou uma dessas crianças E vejo que isso não mudou Porque eu também Tenho filho Que estuda E tenho primos E também estou na universidade A gente sabe Que as instituições São muito racistas E elas ainda reverberam Esse modelo colonial De falar Para as nossas crianças Que o branco Ainda que é o bonito O cabelo Ainda que é o bonito Aquela alimentação industrializada Que mata a nossa cultura alimentar Que é a melhor E aí Nós, enquanto federação Também A gente entende Que a educação escolar Quilombola Ela precisa ser ampliada Nós temos tido Avanços Às vezes As comunidades A gente não consegue chegar Em todas Mas a gente entende Que a gente avançou bem E a gente precisa avançar mais A gente sabe Que o que avançou Não é o suficiente A gente precisa Que as comunidades Do estado de Minas Gerais Juntamente Com as nossas organizações Locais e regionais A gente precisa Estar cada dia mais Articulado Mobilizado A gente se conhecendo Olhando um no olho do outro Para que a gente Vê a entender As dificuldades De cada um O que um avançou ali Para me ensinar aqui E o que eu avancei aqui Para te ensinar A melhorar lá Então a gente sabe Que esses encontros presenciais Ele é de extrema importância Para o nosso povo E também Falar dessas Representações regionais A gente tem aqui Nessa audiência pública Que é pela Sapokim Mas a gente viu Várias organizações O Andrew Que estava aqui A Miria Da região metropolitana E também Nós temos Também de Paracatu A Lara Que não esteve Que também é vice-presidente Da Federação Nigô Lanatiele Que esteve ali Nesse curso No curso Da UFMG Com a gente A gente precisa Que os nossos professores Eles venham realmente Ter essa formação Ampla Porque a gente precisa Ter a legislação Na ponta do lápis Na ponta da língua Quando a gente for Reivindicar os nossos direitos E a gente vê Que os nossos profissionais Às vezes Nós moramos em locais Que são zonas rurais A gente sabe Que tem pouco acesso Pouca informação Mas a gente precisa Que os nossos professores Eles venham ter Essa formação continuada De professores Principalmente Nas escolas quilombolas A gente precisa Também Que as nossas escolas Antes de ser classificadas Ela venha a ser debatida Com a comunidade Porque a comunidade Precisa entender O que é essa escola quilombola O que é essa modalidade O que é que tem de especial Então quando a gente Entende que essa modalidade De ensino Ela vem para emancipar O nosso povo A gente vai Lutar com garras e unhas E a gente vai brigar mesmo Porque é um direito Não é Eles não estão fazendo Favor nenhum Nós vivemos Mais de 500 anos Escravizados A gente ainda continua No modelo atual De escravização moderna Que coloniza nossas mentes Coloniza de várias formas A gente precisa fazer Com que os nossos Venham estar formados Para que a gente possa Lutar com propriedade Nesses espaços E a gente também precisa De um processo Que a gente falou mais cedo O processo de designação Fiquei muito triste Pela nossa irmã Mas a gente precisa Fazer um processo De designação em conjunto Porque a gente sabe Que o conselho estadual Ele dialoga Com alguns professores De algumas escolas E não tem Essa participação Ampla e efetiva E aí a gente vê Que alguns casos Dos nossos Ficarem Sem a sua vaga Garantida A gente sabe Que nunca vai Agradar a todos Mas a gente precisa Fazer esse processo Amplo e coletivo E a gente também Precisa Que os nossos estudantes E alunos Venham até Essa representatividade Seja na escola Quilombola Que está dentro do território Mas seja também Na escola Que oferta Modalidade Ou então As escolas Que estão Nas zonas urbanas A gente precisa Dessa identidade Esse pertencimento Que é da pessoa preta A pessoa que tem Consciência A consciência Da sua história E que vai repassar Realmente Aquilo que a gente Precisa Tanto para os nossos Como também Para a diversidade Que são os indígenas Que estão ali Que às vezes Não tem essa identidade Estabelecida As pessoas brancas Porque a gente Não está lutando Nós não estamos lutando Por vingança E sim reparação A gente quer igualdade A gente quer que tudo Que um tenha A gente também Venha ter Porque nós todos Somos seres humanos A gente merece O respeito devido E a gente sabe Que os nossos estudantes Vêm tendo Uma grande evasão escolar E aí falou muito Na parte da manhã A exclusão Dos nossos filhos Das escolas E ela acontece Justamente por essa Educação Opressora Que vem oprimindo Os nossos alunos Por não entender Que aquele espaço É um espaço deles Então quando a gente vê Isso acontecendo Porque eu mesma A escola nunca foi muito atrativa Porque sempre quando eu estive lá Nós sempre éramos subjugados A gente sempre era criminalizado Aquela comunidade A pior é a sua O barro A terra Estou acabando E aí com os nossos Sendo excluído O tempo todo Das nossas escolas A gente tem também A morte Porque os nossos Estão morrendo Os nossos Estão Aí na plantação Da cana de açúcar Do café Sendo escravizado Por esses donos De fazenda A gente tem também Aqui o Betão Que trabalha com essa pauta A gente precisa entender Que é urgente Que os nossos Venham efetivar A política pública Para eles Porque a gente tem Várias políticas públicas Que podem abarcar Várias questões Que para nós Resolveriam os nossos problemas E o acompanhamento Porque os nossos alunos Eles são cotistas Eles são beneficiários Do Bolsa Família Da Bolsa Permanecer Hoje eu sou cotista Receba a Bolsa Permanecer Muito importante Para eu finalizar Os meus cursos Mas a gente não tem O acompanhamento Devido nessas instituições Nem no ensino fundamental Nem infantil Ali que aplica A modalidade De educação escolar Quilombola Que deveria Que na resolução Número 8 de 2012 Garante Esse acompanhamento A gente não tem Essas comissões É importantíssimo Que elas venham Se efetivar Esse acompanhamento Porque essa criança Está tendo dificuldade Ou algum problema Na escola E muitas das nossas crianças Têm problemas psicológicos Que já vêm Desde a infância E vai acarretando Para a vida toda E nós precisamos também Que as plataformas Que venham divulgar Essas informações Quando que está sendo repassada Para os municípios Porque a gente tinha Aquela plataforma Do Ministério da Igualdade Racial Que tem os dados De 2021 e 2022 Fez essa plataforma Simplesmente por causa Da Covid E aí foi publicizado Esses recursos Porque a gente precisa entender Quanto que está sendo repassado Para os municípios Para que nós Sociedade civil Venha cobrar Que esse recurso Venha ser efetivado Realmente naquilo Que foi enviado E nessa plataforma Tem aí As repartições As divisões Que é repassado Para a merenda escolar Para a saúde Para as escolas E tem o número Das escolas quilombolas Dos alunos E a gente precisa Desses bases de dados E a gente precisa também Que esses dados Venham a ser Tanto das escolas estaduais Como também Das escolas municipais Porque a gente sabe Que a diretriz curricular Para a modalidade Educação escolar quilombola Ela abarca somente As escolas estaduais As municipais Elas não têm Essa obrigatoriedade De estar Seguindo Porque elas têm Esqueci gente Elas têm Autonomia própria E a gente precisa De ter uma legislação Efetiva Que venha Ser para o estado Enteiro Tanto para as escolas Estaduais Como também Para as escolas municipais A gente precisa De ter essa visibilidade Dos dados Quantos alunos Que são Quanto de repassos Que está sendo feito Porque a gente Não tem esses dados E a gente precisa Fazer tudo isso Em consonância Em conjunto Com a comunidade Porque nós somos Um povo E nós temos Embasamento suficiente Para a gente Fazer um currículo Maravilhoso Para que a nossa cultura Venha a ser realmente Enraizada em nossas crianças Desde a educação infantil Até a educação superior E a gente precisa Também A efetivação Que falou mais cedo Dos nossos mestres No corpo docentes Das escolas E universidades Porque eles também trabalham Quando eles saem Das suas comunidades Para ir fazer uma roda Na escola Ele está deixando Às vezes De capinar o milho dele Da mesma forma Que os profissionais Que estão na escola Os deputados Cada um tem seu salário Os nossos mestres Também têm que ter A gente sabe Que o conhecimento Ele não precisa ser pago Mas ali ele também Está fazendo um trabalho Ele não está ali à toa Nas nossas comunidades Nós fazemos Os nossos processos coletivos E as pessoas Podem participar Mas às vezes Quando ele está aí Na escola Ele está deixando De fazer um trabalho Lá da sua comunidade E nós sabemos Carina, conclua, por favor Tá bom E aí é isso, gente A gente sabe Quem que tem medo Da emancipação Do nosso povo negro Porque se o nosso povo negro Entender realmente O seu valor E a sua história A gente sabe Que a revolução A gente faz Porque eles falam Que nós somos minorias Mas nós não somos Nós somos a maioria E a gente vai mudar sim Mesmo que seja a história Local do nosso quilombo Obrigada Obrigado, Carina Carina tocou A questão do trabalho escravo Que é uma pauta Que nós estamos adotando Na comissão do trabalho Previdência e assistência social E Minas Gerais É o estado Que tem o maior número De pessoas resgatadas Na condição de trabalho escravo Nem chamo mais De trabalho análogo A escravidão É trabalho escravo E a maioria das pessoas Resgatadas São negras Principalmente Lavoura de café Cana de açúcar Mineração Eucalipto Cavuaria Mas aqui em Minas Gerais É empresa Quarteirizada Da CEMIG Perto de Governador Valadares Nós tivemos casos Constituição civil Também Principalmente aqui em Belo Horizonte E também tem Muito boliviano Venezuelano Que estão resgatados Nessas condições Antes de passar a palavra Para o próximo Nós temos mais dois convidados aqui Que acabaram Se credenciando Ali na portaria Que é a Dalgisa Rufino Marques Professora da Escola Municipal Lia Mar de Oliveira De Divino Quem que é? Aqui E a Liliane Laine do Santos E o presidente da Associação Quilombola Corrego do Meio E professora da Escola Estadual José Maurílio Valente Em Paula Cândido Vocês vão falar daqui a pouquinho Então nós vamos passar a palavra Agora para a Carolina Eu sou a Carolina Bezerra Sou professora na Universidade Federal De Juiz de Fora Sou professora do Colégio de Aplicação João XXIII Sou professora da Educação Básica E atuo também Na formação de professores O meu mestrado E o meu doutorado Foi realizado em comunidades quilombolas No estado de São Paulo Na Universidade de São Paulo E desde que eu Assumi o cargo em 2010 Na UFJF Eu venho trabalhando Com comunidades quilombolas De todo o estado de Minas Gerais E para trazer um pouco A realidade E algumas imagens Eu escolhi duas comunidades Que nós fizemos um trabalho Do levantamento Do mapeamento sociocultural E simbólico Que foi o Colônia do Paiol E o Quilombo Raiz Que fica em Presidente Kubitschek Para demonstrar O quanto que a universidade E o poder público Tem que valorizar O conhecimento secular E os valores civilizatórios Das comunidades quilombolas Eu queria dizer E eu gostaria De dedicar a minha fala Hoje em memória Ao professor Leonardo Carneiro Presente Presente, presente, presente Que foi o meu grande companheiro Eu perdi um amigo E um companheiro E todas as comunidades Todas as cidades que eu viajo Falam para mim Carol, seja divino São Pedro Falam, olha Depois que o professor Léo Se foi Nenhum mais professor Veio aqui Então acho que A nossa fala Ela precisa ser pensada E articulada No ensino, na pesquisa E na extensão Porque também nós precisamos Nós somos poucos Nas universidades A gente acaba Ficando sobrecarregado Precisamos pensar A formação Dos quilombolas E cada vez mais Trabalhar no sentido De romper essa simetria Entre a cultura oral Escrita, legislativa Que acaba Muitas vezes Sendo impeditivo Para os saberes orais E ancestrais Da comunidade Acessar E fazer valer Determinados direitos Então a minha fala Ela vai nesse sentido Uma questão de direitos humanos Ela tem muito mais fotos Que eu acho que é importante Trazer a imagem Dessas comunidades Bom Para pensar A dimensão Da implementação Da escola quilombola Eu penso Que nós precisamos Pensar Uma articulação Dos pressupostos teóricos E eu acho Muito importante dizer E eu vou abrir Minha fala falando isso Que nós temos Uma legislação Excelente Se nós falarmos A pós-ditadura Com a nossa Constituição Federal A LDB A Lei de Diretrizes 9.03 11.645.08 Que alteram Os artigos 26 26A da LDB O que nós precisamos E depois As diretrizes Curriculares Nacionais Da Educação Quilombola E as diretrizes Estaduais Da Educação Quilombola O que nós precisamos E o que eu venho aqui Pedir A esse plenário Hoje E a essa assembleia É que a gente pense Em formas De garantir Os direitos E garantir Uma legislação Que já existe É uma questão De direitos humanos Não dá para falar De educação quilombola Se a gente não falar Da titulação Das terras quilombolas Se a gente não falar Desse avanço Capitalistas Com as madeireiras Com as mineradoras Com as construtoras Porque falar De educação quilombola É falar Da proteção A terra E da proteção Ao meio ambiente Nós sabemos Que 90% Das reservas De água potável No planeta Estão em comunidades Indígenas e quilombolas Se a gente falar Do desastre Que está acontecendo No Rio Grande do Sul E que as pautas Da agenda Do meio ambiente Ecológico Estão dizendo A gente sabe Que nós temos Muito o que aprender Vários conceitos Que a academia E que o agronegócio E que bancos Que falam De desenvolvimento sustentável Foram as comunidades Quilombolas As comunidades quilombolas Há séculos Possuem Um projeto Civilizatório Diferenciado Para essa nação Que foi silenciado E que nós tivemos Muitos epistemicídios Como diz a professora Sueli Carneiro Então, nesse sentido A gente sabe E a fala Das colegas E dos colegas Vão reiterar isso Além da questão Que a gente Precisa pensar Estratégias Não só De implementar A política Mas já avaliar E acompanhar É a questão Do racismo Do preconceito E da discriminação A gente não vai pensar Em mudanças E transformações Efetivas Nas políticas Se nós não Articularmos E nós estamos Com um time De primeira Ministério Dos direitos humanos Ministério Da igualdade racial Ministério Da educação Porque nós sabemos Que a necropolítica A questão Da segurança pública A questão Da agroecologia A questão Do acesso A terra Todas elas Estão interligadas E elas estão Relacionadas A questão Da justiça Da geração De emprego E renda De trabalho E de todas A política Da educação quilombola Ela tem que ser Uma política Que articule Também Interministerialmente Para poder garantir Os direitos Com relação A comunidade Com relação As comunidades Quilombolas E aqui eu trago Para quem não conhece Quais são as bases Dos valores Civilizatórios Afro-brasileiros Essa sistematização É da nossa Saudosa professora Azoilda Trindade No sentido De demonstrar Que quando A pesquisa E os projetos Que eu estou atuando Agora Articulam Saberes científicos Saberes escolares E saberes tradicionais Buscando justamente Romper com uma lógica Civilizatória Que vai impor Uma única forma Da produção de conhecimento E de relação Com o mundo Então aqui eu trago Algumas imagens Da comunidade Quilombola De colônia Estivemos lá na escola Paulo Freire Fazendo formação Os meus bolsistas Óbvio que eu Que fiz mestrado Que fiz doutorado Que sou professora Vou ter um domínio Da fala E da forma de colocar Que está relacionado Ao meu conhecimento E as questões Que eu estudei Mas é muito importante A gente ouvir Os saberes tradicionais E os saberes Que as comunidades trazem Inclusive Para a gente pensar A dimensão do lúdico Essa aqui é a nossa equipe Foi toda essa equipe Junto com a comunidade Para fazer o levantamento Do mapeamento Sociocultural Simbólico Da comunidade Para a gente pensar A elaboração De um PPP O que a gente percebe? Nós precisamos Além da formação De professores E de quilombolas Uma formação Dos gestores Dos deputados E de quem trabalha Na superintendência estadual E na secretaria estadual De educação Porque é inadmissível Que um representante Da secretaria estadual De educação Chegue em uma comunidade Dessa E veja tudo isso E diga Para a comunidade Para a secretária Municipal Que implementar A escola quilombola Em Colônia do Paiol É um retrocesso É isso que acontece Uma pessoa Que não tem conhecimento Da legislação Dos pressupostos teóricos De muitos anos Que estão sendo Que pesquisadores Estão produzindo Conhecimento Sobre as comunidades Quilombolas No Brasil Aqui nós temos Um trabalho Que é feito Desde as crianças Até os mais velhos Que nós vamos fazer O levantamento A partir das diretrizes Curriculares nacionais Dos itens Como que nós vamos Trabalhar a memória coletiva Como que nós vamos Trabalhar a memória coletiva As línguas Reminiscentes Os marcos Civilizatórios As práticas Culturais Para poder Incluí-lo No PPP Nós sabemos Que nós temos A base nacional Comum curricular E temos uma base Que todos os brasileiros E brasileiras Têm que ter Da educação Mas nós sabemos Também o quanto É importante O conhecimento Do território O repertório Os arcevos O patrimônio Material e imaterial Das comunidades Quilombolas Para que eles Componham Os projetos Políticos Pedagógicos E os currículos Nas escolas Quilombolas Eu acho Outra pessoa Que eu acho Que quando a gente Discute a questão Decolonial E tudo isso O Nego Bispo Falava da Contracolonialidade A gente está falando Dos mestres Dos saberes A luta Que a gente vive Com a burocracia A luta Que nós vivemos De trazer os mestres Dos saberes Tradicionais Na escola Às vezes é aí Na oficina de Jongo Na escola Para poder E nas universidades Para poder Trazer esse conhecimento O quanto Que a gente Tem que discutir O tanto Que a gente Tem que fazer E o quanto Que em muitos Aspectos Também O estado De Minas Gerais Tem se apresentado Na vanguarda A gente sabe A professora Shirley Miranda Que está aqui ao meu lado Com seus cursos É uma referência nacional Na educação quilombola No país Acho que Pensar cursos E formações A UFMG Pode pensar Em articular Uma rede De universidades Em todo o estado Com a UFJF Com o Vale De Jequitinhon E Mucuri E a gente Sentar e pensar Como as universidades Precisam se articular Para pensar Junto agora Com esse momento Político Que a gente Está tendo Depois de um retrocesso A professora Nilma Tem falado muito nisso No período Que nós Ficamos resistindo Como que nós Precisávamos fazer Um registro De todas Essas falas De todas Essas questões E a gente Não pode perder Esse momento Acho que a gente Tem visto a PL Acho que a gente Tem visto No Congresso Nacional As disputas Que estão sendo colocadas Nós precisamos Discutir o orçamento Nós não vamos Implementar a educação Quilombola Se a gente Não tiver recursos Os professores Das universidades federais Estão em greve Porque o que nós Fazemos é hercúleo Nós vamos com Os nossos carros Nós vamos com As nossas posses Com as nossas formas E nós damos O nosso sangue Isso não é Uma metáfora Somos poucos Estamos lá Dormimos nos quilombos Conhecemos as comunidades Sabemos a questão De tudo isso Que está acontecendo E vivenciando lá E eu vou encerrar Com essa frase Do nego bispo E é isso, gente Desculpa Não vou falar Mas é porque Há pouco tempo É isso que eu gostaria De dizer para vocês Muito obrigada Muito obrigado Carolina Nós vamos passar a palavra Agora para a Dalgisa Que é professora Da escola municipal Lia Marta de Oliveira Indivino Dalgisa Você pode usar a tribuna ali Se você acha melhor Ou se quiser sentar Aqui O Wendel está Gentilmente cedendo aqui A sua cadeira Boa tarde Boa tarde Pessoal Quero cumprimentar A mesa aqui Na pessoa Do deputado Betão Quero agradecer O convite Ao Júlio A Ana Carolina Falar para mim Que É um prazer Muito grande Estar aqui É uma honra Muito grande Estar aqui E Falar de mim Que estou nessa luta Antirracial Desde meus 17 anos Estar aqui É um avanço Muito grande Veja bem Eu fiz aqui Algumas anotações Serei super breve Não quero que essa Campainha toque Antes de eu terminar Eu sou Dalgisa Eu sou professora Eu sou pesquisadora Sou escritora Atualmente Presidente do Compir E eu trabalho Na comunidade Quilombola De São Pedro de Cima Há 16 anos Então Foi uma das primeiras Comunidades A ser reconhecidas Então Quando nós tivemos A Fundação Palmares Reconhecendo lá O nosso território Rapidamente A gente já quis Implementar A Lei 10.639 Na nossa escola Confesso para vocês Que foi um desafio Porque convencer A superintendência Das nossas necessidades Da nossa temática Não é fácil E eles não acham Importante Os nossos assuntos Então foram muitas Idas e vindas Nem posso precisar Com exatidão Quantas vezes Eu tive que ir Na CRE Falar que é importante Que o aluno negro Tenha um ensino Diferenciado Porque é uma violência Muito grande Para os nossos Meninos pretos E nossas meninas Pretas A história Que é contada A forma Que ela é contada É uma violência Muito grande Porque a gente Ensina Para eles A reverenciar Quem Nos oprimiu A reverenciar O nosso opressor A forma Como a história É contada E Eu tive Um avanço Muito grande Porque Como eu falei Assim que Nós conseguimos Essa autorização Da Fundação Palmares Esse reconhecimento Eu logo consegui Contratar um professor Para dar história afro E atrelado a isso Também É um professor De capoeira É claro que eu queria Que tivesse Para os dois níveis Nível fundamental 1 Nível fundamental 2 Não me foi autorizado Mas eu me senti Contemplada Naquele período Então hoje Nós atendemos Mais ou menos 183 alunos Desses aí Uns 40 Vêm de escolas Da vizinhança Na escola Que foram fechadas E os alunos Foram lá Passaram a estudar Conosco Então eles Tem aula de história afro No nível 2 Nível fundamental 2 E capoeira No nível fundamental 1 Nós atendemos Também Alunos do ensino médio É uma extensão De uma escola estadual Então nós temos Também Na verdade A escola Liamarta Ela atende Do pré Ao terceiro ano médio E Atualmente O meu desafio Na verdade É estender Para o meu município Divino Para as escolas Estaduais Para as demais Escolas Municipais Porque a gente tem 27 núcleos De escola municipal Temos uma escola Particular Que essa lei Seja Levada Para todas Aquelas Escolinhas Ali Não sei como Que eu deveria Fazer isso De repente Alguém da mesa Depois possa me orientar Como obrigar Que a lei Seja Realmente Implementada E cumprida Nas demais Escolas Eu coloquei Aqui também Que a gente tem Que garantir Uma capacitação Eficiente Dos professores De vez em quando Tem lá Uma reunião Uma roda De conversa Para tratar Da questão Quilombola Quatro horas Gente Isso aí Não capacita Ninguém A gente tem Muita dificuldade Uma resistência Muito grande De professores Que eles Não se consideram Racistas E para mim Isso aí é um entrave Porque quando eu Me considero Eu vou criar condições Para desconstruir Isso em mim Mas se eu não sou racista Para que eu deveria Estar cuidando disso Então Cursos De capacitação Realmente Eficientes Porque hoje Eu vejo O tema racial Ele é tratado Muito folclorizado Chega no dia 20 de novembro A gente faz Uma festa Uma capoeira Uma feijoada Enfim Encerrou o assunto Os demais dias do ano A gente não tem Um aluno negro Aquele mesmo Aluno negro Que fica lá No final Da sala Capuça Na cabeça Para não aparecer Porque ele Não é o lugar dele A escola Não foi feita Para o negro A nossa escola Então É de São Pedro Ela é cadastrada Ela recebe um recurso E hoje Eu vejo Que A gente está ficando Assim Muito aquém Do que nós éramos antes Nós temos A gente fica muito Refém dos gestores Também Contrata professores Secretários de educação Pessoas que não estão Autorizadas Diria assim Dentro do conhecimento Quilombola Para estar trabalhando E não é só o professor De História Para todas as escolas Para todas as disciplinas Então Esse também É uma dificuldade Que eu vejo E Acho que falta um pouco De comprometimento mesmo Do gestor Currículo Alinhado com a BNCC Já foi falado aqui Na verdade Nossas demandas São sempre as mesmas As nossas reclamações São sempre as mesmas E Minha outra luta lá É colocar Cota para negros Cota para colombolas Nos Processos seletivos Que tem Nos concursos Que a nossa prefeitura faz Porque eu acho Que o caminho É a educação O problema do negro Hoje Passa pela questão financeira E a questão financeira Está muito atrelada Ao conhecimento A educação A um diploma Então a gente precisa Resgatar todas essas coisas Então é isso Eu quero agradecer Essa oportunidade E Dizer que eu estou muito feliz Também De estar aqui Novamente Eu gostaria de terminar Com a frase De Martin Luther King Não sei se eu vou lembrá-la ainda Na sua Totalidade Mas é alguma coisa parecida Assim Nós não somos O que devíamos ser Nós ainda não somos O que éramos Mas graças a Deus Não Errei a frase toda Resumindo alguma coisa Nós estamos melhorando Estamos diferentes E é graças Exatamente A momentos Assim Que a gente consegue Avançar um pouco mais Muito obrigada Obrigado D'Algiso Gente Eu sei que eu tenho Que cumprir um papel chato Aqui E a campainha é chata Mas eu tenho que cumprir Porque senão A gente Eu estou prevendo Que a gente vai até as 18 Já tem gente Precisando sair E tem gente Que vai viajar Então Infelizmente É essa situação Então Agora Era para a Liliane Falar Mas a Fabiana Ela precisa sair daqui a pouquinho Que ela já está com o carro aí esperando Daqui a pouquinho Então vou passar a palavra para ela primeiro Então Gente Fabiana Benchetrit 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 Isso Diretora de modalidades de ensino Temática especial E responsável pela educação Do campo indígena E com quilombola Na Secretaria de Estado de Educação Boa tarde a todos e a todas Obrigada deputado Pelo convite Para estarmos aqui nesta tarde Para fazermos esse diálogo Porque para nós É muito caro Para mim especialmente Quanto mulher negra Hoje ocupante Do cargo de diretora De modalidades Essa pauta É uma pauta Que para mim É muito importante Pela minha condição Eu vi as falas aqui Eu quero muito agradecer As falas De todos os colegas Aqui na mesa De todos que falaram Porque são falas Que são ricas E nos fazem Refletir mesmo Sobre esse lugar Da educação Das relações étnico-raciais Na escola Sobre o cumprimento Das legislações federais E estaduais E também Sobre Pensar Sobre as políticas públicas Para a nossa população negra Eu trouxe uma apresentação Eu não quero me deter muito nela Não Porque ela está extensa E a gente está com o horário Um pouco avançado Eu quero só comentar Aqui algumas coisas Que eu acho que são relevantes Uma das colegas aqui Disse da importância Das comunidades Entenderem O que é a modalidade O que a modalidade Pode O que a oferta educacional Na modalidade Pode corroborar Para a preservação Dos valores culturais Dos povos Tradicionais No nosso estado Eu acho que isso é importante A gente tem A especificidade do atendimento Que são uma verba De merenda diferenciada O processo De reconhecimento Das escolas Como foi dito aqui Hoje ele se ampara Pelo critério Dos números de matrículas Dos estudantes quilombolas Atendidos Ou Quando as escolas Estão no território Que esse território Ele seja reconhecido Previamente Pela Fundação Palmares E aí Esse reconhecimento É mediante Inclusive A manifestação Da comunidade Eu vi aqui Muitas falas Sobre essa questão Da melhoria do diálogo Com a SRE Melhoria do diálogo Na secretaria Então nesse sentido Eu quero aqui reiterar Que eu e a equipe Estamos à disposição Para ouvi-los Para fazer da comunicação Permanente Que trata da pauta quilombola Um espaço de fato Representativo Para todos nós Um espaço De escuta qualificada Um espaço Onde os profissionais Ali presentes Eles possam se sentir Confortáveis Para dizer Da importância Daquilo que eles querem Para essa oferta Da modalidade Então assim Tem algumas coisas aqui Que eu queria falar A gente está A gente teve Nos últimos anos Um avanço No número de escolas Quilombolas Aí eu trouxe aqui Um mapa Hoje Do quantitativo De escolas Está bem pequenininho Não quero me deter Muito nisso não Mas nos últimos anos A gente teve Um aumento De escolas reconhecidas Dessa modalidade Eu acho isso Muito importante Para os nossos estudantes E nossas estudantes Aí fica Num lugar estranho Que a gente quer falar Olhar para as pessoas E não dá Para fazer tudo Ao mesmo tempo E aqui foram faladas Algumas coisas Que eu queria retomar Que não estão aí Na apresentação Mas eu acho que São importantes De serem ditas Primeiramente Que a gente está Nesse movimento Lá na equipe De formação Da educação Das relações Etnico-raciais Dos profissionais Da rede A gente ouviu aqui Falas de colegas Que disseram Da importância Da inspeção Da SRE Compreender A especificidade Da modalidade Então nesse sentido A gente começa No segundo semestre Uma formação Nesse sentido Para que vocês Possam se sentir Um pouco mais contemplados Nesse diálogo Com a SRE Com a equipe de inspeção Que está muito próxima Das escolas Quero falar também Sobre esse trabalho Do PPP Que vocês disseram Então a nossa perspectiva É que com a formação Dos profissionais Esse projeto Político-pedagógico Das escolas Ele também Possa ser revisto Principalmente Das escolas da modalidade Contemplando As especificidades Desse atendimento Daí que começa Esse movimento De mudar a escola De mudar A forma como O currículo É abordado De fato Para o cumprimento Das legislações Sobre a questão Dos calendários Vocês trouxeram Também aqui Que às vezes Não é respeitado O direito das escolas De fazerem A adequação Do calendário Isso também é importante Para isso Para isso é importante A formação Para que isso Seja compreendido E aí também Estamos nesse movimento Vamos ver o que mais Que foi falado Um colega Aqui também Disse muito Da questão Da lei 13.935 Que trata Dos profissionais Que hoje Estão nos núcleos De acolhimento Educacional Hoje A nossa legislação Ela prevê Um pouco mais De 400 núcleos No estado todo A organização Do trabalho Ela é feita A partir do olhar Da regional Que entende As necessidades Das suas escolas E vai designando Os profissionais E aí nesse sentido Também Essas equipes Elas vão passar Por uma formação De educação Das relações Etnico-raciais Também para contemplar Esse trabalho Nós também estamos Uma frente Em parceria Com a Fundação MAFRE De formação Em saúde mental Principalmente Pós pandemia A gente tem visto Vários casos Nas escolas Tanto dos profissionais Quanto dos estudantes E temos lá na equipe Também um trabalho Voltado para a formação Dos profissionais Para esse acolhimento O nosso trabalho De quanto núcleos De acolhimento educacional Ele não é um trabalho clínico Ele é um trabalho Voltado para o reforço Das aprendizagens Mas assim De toda forma O trabalho de saúde mental Ele complementa também Para que o profissional Que esteja nas escolas Também tenha esse olhar E saiba como lidar com isso Como fazer o encaminhamento Para a rede de saúde E de fato Fazer com que O serviço Ele seja O serviço educacional Ele seja efetivado Da melhor maneira possível E em articulação Com outros equipamentos Do território O que mais Que eu tenho para falar Gostei muito A fala da Stefania Que falou da juventude De se sentir representada Nas escolas Stefania Eu quero deixar aqui Para você O meu abraço E eu acho que é desse lugar Mesmo Também Que foi dito aqui De a gente olhar para o futuro E que as próximas gerações Elas possam se sentir representadas Se sentir acolhidas Sentir que o currículo De fato faz diferença Para elas A escolarização Faz diferença Para elas Eu acho que vou ficar por aqui Eu quero muito agradecer As falas de todos aqui E me colocar à disposição Colocar a equipe da diretoria À disposição Para esse diálogo Para que a gente possa fazer Uma política pública Cada vez mais adequada Mais aderente À realidade Às comunidades quilombolas Do Estado E também Em cumprimento Aquilo que é A legislação federal Que são as leis 10.639 E 11.645 Muito obrigada A todos Fabiana Obrigado Mas como eu sei Que você vai ter que sair daqui a pouquinho Nós temos um convidado aqui Que nem ia fazer O uso da palavra agora Mas ele quer fazer Algumas perguntas Você também Eu estava à expectativa Que ela fosse fazer Uma apresentação Que de manhã Ela tinha 20 minutos Para fazer E ela não usou os 20 minutos Falou que ia fazer agora à tarde E agora à tarde Ela vai sair sem fazer Eu acho que não é legal Você quer fazer pergunta também É, também Eu gostaria de ouvir Eu também quero Na verdade Eu não estive aqui Ela teve 20 minutos de manhã E abriu mão Espera aí, gente Que aí me complicou Porque senão Nós vamos ter que Interromper Quantas pessoas Querem fazer perguntas aqui Por favor Eu não quero fazer perguntas Eu só queria fazer essa observação Tá Observação Então nós temos aqui O Július Que é lá da Comunidade Quilombola De Boié De Viçosa Queria fazer pergunta Espera aí Era a próxima Que ia falar Liliane Não é? Liliane Você também quer fazer pergunta Não? Não Que você levantou a mão Acho Quem foi então? Estou fazendo coisa E O jovem César E Ana Então, Július A senhora também Não Vai lá Vai lá, Július Beleza Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, pessoal A todas Todos e todos Pedindo licença Os meus mais novos Mas como é você Quem que está a disposição Deles? Então, das minhas perguntas específicas Quem que fiscaliza o gestor público? Essa pergunta inclusive vai também para o MEC Nós estamos agora com uma política nacional de educação escolar quilombola Educação das relações educacionais Que os municípios têm que fazer adesão Para mim já começa com esse problema Tem que fazer adesão Tem município que a gente tem que pedir bênção para a secretária de educação Para ele aceitar que a gente entre dentro da escola Quem que me ajuda a fazer essa articulação, esse diálogo? Porque eu estou falando como autoridade Eu sou sociedade civil Eu não tenho poder algum Então, quem que fiscaliza o papel do gestor público? A Zezé deu o relato dela São mais de dez anos que a Carolina Bezerra constrói Para que um município Passaram-se mais de três prefeitos, três gestões E cada secretário de educação cria uma série de burocracia Isso quando os secretários nem sabem do que a gente está falando A maioria dos quilombolas aqui ensina para o poder público O que é educação escolar quilombola Então, assim, não existe, sabe? Isso, quando você fala de formação para a superintendência Algum de nós vai estar lá Porque, se a gente não tiver, isso não é formação Para essas pessoas profissionais da superintendência Fazer formação, eles têm que ouvir a gente Então, quando o Estado for fazer formação Chama a gente para construir Metade do módulo somos nós que fazemos Certo? Está avançando aqui Outro ponto A CPEC A Comissão Permanente de Educação Escolar Quilombola Ela é uma comissão para garantir a participação dos quilombolas Correto? Vamos pensar o seguinte Quem que participa da CPEC? Os representantes da Secretaria Estadual E os representantes quilombolas Mas que são profissionais Então, é tudo poder público Não há sociedade civil Sociedade civil é quando eu, que não sou professor Não sou da área da educação Participo E isso não é permitido Correto? As pessoas que participam da CPEC São somente aqueles profissionais E eu fico me perguntando o seguinte Uma professora quilombola Que vai para dentro da CPEC Para apresentar uma pauta Ou uma denúncia Quanto o diretor dela Como é que ela faz isso? Ela denuncia lá E quando ela voltar para dentro da escola Está lá O diretor já sabendo de tudo Para persegui-la É isso que acontece A maioria das escolas Não são geridas por profissionais quilombolas Quando eu denuncio Eu sou perseguido Isso é fato Falo isso porque Houve um tempo em que a gente conseguia Dialogar melhor com os inspetores Quando a gente começou a falar assim Ah, o PPP não está sendo cumprido A escola não permite Que a comunidade participe A comunidade não consegue nem realizar Suas atividades dentro da escola Porque no final de semana A diretora fala que não pode Os inspetores pararam de conversar com a gente Quando a gente começou a apresentar Denúncias no Ministério Público Federal Que se tornaram inquéritos O que passou a acontecer É que os inspetores não falam mais com a gente Simples assim Aí, para encerrar de verdade Encerrar, Júlio Para encerrar de verdade Foi muito falado aqui Sobre o processo de cooperação E de participação E aí, para finalizar Como que há cooperação Se o diálogo é só entre o poder público Do poder público A única vez que eu consegui participar De uma atividade da CPEC Nós perguntamos para a CPEC Como é que vocês têm certeza Que as escolas estaduais quilombolas Realmente cumprem Toda a legislação e tal A gente tem relatórios periódicos E diálogos com esses profissionais E aí, para todo mundo pensar Se eu, que não sou quilombola Diretor da escola Não cumpro o meu papel Vem o meu chefe e me pergunte Você está cumprindo o seu papel? O que eu respondo? Muito obrigado Obrigado, Júlio Peço a Fabiana para ir anotando Para depois poder fazer a resposta César Depois a Ana Carolina E a Nancy Está certo? Boa tarde Eu já me sinto extremamente contemplado Pelo questionamento que ele fez Porque realmente eu ia te perguntar Qual é a bolha Que a Secretaria do Estado vive Porque quando você fala Da equipe de inspeção escolar Qualquer tipo de denúncia racial O companheiro no passado Falou das escolas quilombolas Estou te falando das escolas Em centros urbanos Que a gente passa por algum tipo De violência racial Que a gente vai fazer Algum tipo de denúncia A inspeção escolar Nem atender o telefone Eles atendem Então o questionamento também Que eu vou reforçar para você É qual é a plataforma Para a gente fazer Esse tipo de denúncia E qual é a eficácia dela Porque a gente não tem eficácia Principalmente quando se trata De professores convocados Na qual vai fazer uma denúncia Igual o companheiro acabou de falar Sobre um tipo de violência Dentro da escola Seja de direção Seja de comissão pedagógica O que fazem É acabar com a vida desse professor Até ele pedir para sair Ou então retirarem ele Através de colegiados Porque o colegiado Tem o poder De tirar um professor Designado da escola Então eu reforço Esse tipo de pergunta Porque violência racial Ocorre dentro das escolas quilombolas Ocorre em todas as escolas De Minas Gerais E nada acontece Com esse tipo de violência Com esse tipo de agressores Reforço a pergunta Você falou do currículo escolar Aonde que o currículo escolar Contempla a violência racial É um bom questionamento Que a gente deve fazer Porque ano passado A comissão do Senado Federal Aprovou para que fosse inserido Nos currículos escolares O combate à violência Ao racismo Então a gente tem uma lei 10.639 de 2003 A gente tem um BNCC Que foi criado em estado De golpe do estado Por Michel Temer E mesmo assim Dentro do currículo A gente não vê Combate à violência racial Dentro das escolas Obrigado Obrigado César Ana Carolina Depois a Nancy Qual o seu nome dele? César Qual o seu nome? César Também me sinto muito contemplada Pela fala dos companheiros Até o momento Sobre as questões E aí de colocar mais uma vez Acho que é de reforçar Sabe, Fabiana Essa nossa inquietude mesmo Em ter esse momento de diálogo Porque isso é raro Esse momento de a gente estar sentado Com a Secretaria do Estado Podendo colocar as nossas demandas Que hoje a gente não vai poder sair daqui E falar assim Eles não sabem das nossas demandas Porque a gente sempre fica até com essa dúvida Será que chegou? Porque nunca chega a resposta Então a gente também tem essas dúvidas Quero também colocar muito A partir do que o Júlio falou De que E aí eu fiquei um tempo Na coisa da gestão pública E aí a gente Quando está nesses espaços E aí sendo mulher negra Que eu vi que você se identificou Como mulher negra A gente sabe que A gente está ali E muitas vezes Isso também é limitado de dentro E aí é desse de dentro Que eu quero falar um pouco Por quê? Acho que a estrutura que a gente vive A relação que a gente tem hoje Com a Secretaria Estadual E com as superintendências Elas vão refletir Um racismo institucional escancarado A gente tem dentro dessas instituições Muitas vezes E aí a gente é colocado Nesses lugares também de gestão E a gente não tem a autonomia necessária Para poder resolver Essas questões E aí nesse sentido É assim A gente pode colocar as demandas Mas não posso colocar com total certeza Mas eu sei que Para você dar uma resposta Com certeza Para a gente Isso vai ter que passar Para uma par de gente Para depois isso voltar para a gente Então assim Eles nos colocam nos lugares Mas até nos lugares de liderança Que eles nos colocam O racismo institucional e estrutural Opera tão forte Que a gente também é limitado Dentro desses espaços Então também é de a gente repensar Essa estrutura De ter pessoas De trazer pessoas também negras Para esse espaço Para poder dialogar com a gente Para a gente poder colocar as nossas questões Mas, por outro lado É muito melhor a gente falar para o nosso Do que a gente falar para Ainda que representando um governo Que nem sempre nos ouve Quase nunca Mas do que a gente falar Com um diferente Então esse conforto também Eu falo que Eu sinto ele nesse momento As duas questões que eu quero colocar É O sentimento que a gente tem Em relação às nossas demandas Apresentadas para a Secretaria do Estado E aí eu acho que A nossa relação direta É com as superintendências E o que a gente sente É que essas demandas Elas são jogadas De um lado para o outro Principalmente porque São as superintendências regionais de ensino Que vão trazer a legislação E a organização Para as redes municipais E aí quando a gente pergunta Para a SRE De quem que é a responsabilidade De organizar a educação Escolar quilombola No município Aí a rede estadual vai falar O município tem autonomia Aí quando a gente vai perguntar Para o município Fala assim Município A gente quer dialogar Como é que a gente faz Para poder acontecer isso Aí o que acontece Tem o caso lá Que a gente viveu com a dona Zezé A escola classificada A diretora A secretária de municipal De educação Não conta E estava jogando para o Estado Então isso dessas pessoas A gente não tem uma pessoa De referência E a gente tem tão pouco acesso Que a gente não consegue Colocar as nossas demandas E a gente ter uma resposta concreta Sendo que A resolução 8 de 2012 Que vai ser a nacional Vai falar que no município São os conselhos municipais De educação Então quer dizer A secretaria do Estado Nessa operação Das superintendências Ela é tão deslocada Que nem executar O que já está Na resolução nacional Ela dá conta Então a gente sofre muito Com esses jogos De um lado para o outro Então eu trago essa pergunta Como que a gente garante Dentro principalmente dos municípios Que a gente vai conseguir fazer Por exemplo Essas modificações no PPP De coração Dentro dessas experiências Que a gente tem tido A dona Zezé A dona Zezé e a Carolina Trouxeram essa questão Eles fizeram todo um levantamento E aí Quando isso passa Pela superintendência Isso não passa A superintendência não deixa E aí sempre traz a referência A secretaria do Estado A superintendência Está lá escrito Na resolução nacional O calendário Das escolas Que ofertam A educação escolar Quilombola Eles podem ser modificados Por questões de tempo Porque tem Lá São Pedro e Cima Vivencia isso Chove Os meninos ficam Mais de um mês Sem aula Essas aulas Elas não são repostas Não é da audiência? As aulas muitas vezes Elas não são repostas E esse calendário Ele poderia ser modificado E aí quando você vai lá Falar com a superintendência Não podemos alterar Esse calendário Porque senão vai atrapalhar Os professores que trabalham Aqui e ali Então assim É uma legislação Que é posta Mas que a gente O que a gente Vivencia na verdade É com uma superintendência Com uma secretária Estadual de Educação Que de coração Desconhece As legislações A nível nacional E é esse desconhecimento Junto com esse racismo institucional Que opera Dentro desse espaço Que faz com que a gente Fique tão deslocado Minha última pergunta é Você falou a respeito Dessa formação Da superintendência Me preocupou sim No meu âmago Porque a gente Hoje dialogar Com a superintendência Já é uma dificuldade E eles desconhecendo As legislações Imagina Inspectores E funcionários De secretaria Regionais De ensino Da superintendência Regionais de ensino Depois de ter um certificado Que vai falar Que é uma formação Que agora Eles são Eles são capazes De dialogar com propriedade Como é que a gente Vai fazer esse diálogo Se hoje A gente conhecendo A gente tendo que falar Que é isso que a gente faz A gente chega A gente apresenta E aí a gente apresenta Uma legislação que existe A gente tem que convencer Essa secreção E essa superintendência De que isso é verdade De que isso tem que ser feito De que é dessa forma Imagina se eles forem Esses detentores Então minha preocupação Vai ao encontro Do que o Júlio e o Moisés Trouxeram Que é Quem vai construir esse curso Se esse curso de formação Ele não for construído Em acordo Com as comunidades Com as realidades Que a gente vive O que a gente vai fazer É um fortalecimento Da branquitude É um fortalecimento Do racismo institucional E por mais que essa formação Ela tenha Talvez Vou finalizar Talvez ela tenha Por princípio Auxiliar Na execução Da educação escolar Quilombola Da forma como a gente Lida hoje Com a superintendência Isso na verdade Vai criar É uma distância Muito maior Obrigada Obrigada Ana Carolina Nancy Por favor É doutor É A questão tem que ser Casa de polícia Mesmo Fabiana Eu não estou falando Para você não Mas a secretaria Fica a desejar Eu aqui como mulher Jamais Iria reprimir Uma mulher Mas você Não deixou De nos ouvir De manhã E agora Tati Querendo sair Sem essa escuta É muito triste Ver o que acontece Com a nossa formação De povo negro Nesse país E aqui em Minas Gerais Pior ainda 20 anos Dessa lei 20 anos Que a gente Está na resistência Todos e todos Que passaram por aqui Nessa resistência Agora eu gostaria Fabiana Que você mostrasse Alguns dos módulos Que falem De educação quilombola Para valer Você tem esses módulos Para mostrar Para os professores Para nós Que estamos aqui Porque Nesses 20 anos Eu dediquei 38 anos Na educação Agora estou aposentada Mas não deixo Jamais de lutar Porque Para a nossa juventude Essa falta Dessa lei Ser cumprida Nós temos As nossas juventudes Sendo exterminadas Sendo presas E sendo mortas E isso é Irresponsabilidade Do governo E doutor Helder Se o governo Se eles não cumprem Vocês têm de fazer Cumprir essa lei Até levando Para a cadeia Quem está nos assassinando De verdade Chama a juventude Eu estou aqui com a camisa Da juventude Do hip-rap Porque Essa juventude Sabe nos falar E nos formar Como os educadores E como pessoas Da sociedade civil Com as músicas Deles mostrando E nós Não queremos ouvir A nossa periferia Aqui Está se matando Se morrendo Os nossos jovens A cada dia E quando a gente Vai Para o interior É a mesma coisa E coitado Do professor Que está lá dentro Da sala de aula Tentando levar Muitas vezes É agredido E desculpa Os companheiros E companheiras Brancas Que estão aqui Mas nós temos Branco Nesse país Que jamais Querem Que o povo negro Suba Nesse país Não querem E brinca De fazer E é isso Fabiano Vocês estão lá Brincando Do fazer Na secretaria De educação E nós temos De acabar Com isso Nós temos Professoras Aqui Que foram Ameaçadas Professora Que apanhou Por conta Do currículo Dentro da escola De exigir Que se cumprisse A lei 10.669 Então eu acho Que é hora De dar base E nós não podemos Mais nos calar E vocês Têm de deixar De brincar E fazer as coisas Acontecer Verdadeiramente Sem falar Que está tudo Maravilha Na secretaria De educação Porque não está E tudo de ruim Para nós Negros e negras Desse país Obrigado Nancy Vou passar a palavra Imediatamente Aqui para a Fabiana Fabiana Vamos ver se eu consigo Sintetizar aqui Em uma fala Todas as coisas Que foram ditas Primeiramente O Júlio trouxe A questão Da fiscalização Do trabalho Do poder executivo Que compete Ao poder legislativo Ele falou Dessa importância Dessa fiscalização Do cumprimento Das legislações Do cumprimento Do que é A proposta Do poder executivo Vocês falaram Também muito Da questão Da violência racial Nas escolas Foi uma outra fala Que houve aqui A do César Não é isso? O pessoal também Falou aqui Sobre a questão Também Primeiro que foi falado Hoje que eu estava Aqui de manhã Eu vim só à tarde Hoje pela manhã Esteve outro representante Da secretaria Que não fui eu Só para começar Estou aqui Fiz a escuta Agora à tarde Pela manhã Não fui eu Que participei Da audiência Era outra pessoa E aí vocês falaram Muito dessa importância Desse diálogo Foi manifestado Aqui também Esse receio Com formações Talvez fora do contexto Que pudessem dificultar Ainda mais Esse diálogo Das comunidades quilombolas Das escolas Com as superintendências E principalmente Com o serviço de inspeção E aí assim Acho que a gente pode Dialogar nesse sentido De fazer essa formação Ela vira Para atender Essa expectativa De vocês Porque a intenção Não é uma intenção De que isso Seja mais um lugar De resistência Da superintendência Como vocês disseram Desse diálogo Mas seja um lugar De construir De enxergar A modalidade Com a sua especificidade Com as suas necessidades E não um lugar De imposição É um lugar De construir E acho que é por isso Que a gente precisa Pensar juntos Vocês trouxeram A questão da CPEC Também Como esse espaço Que precisa ser melhorado Eu também compreendo Essa necessidade E hoje de manhã Parece que isso Foi trazido Pelo menos me passaram Eu não consegui acompanhar A audiência toda pela manhã Eu vi pela internet Mas alguns trechos Então eu vi Que isso foi uma demanda Que apareceu E é importante Por isso que eu estou falando Nesse sentido De a gente estar aberto Para dialogar E aí a gente pode marcar Um momento Para a gente fazer Essa discussão De reestruturar Para que essa proposta Possa atender Uma escuta qualificada Da forma que vocês gostariam Deixa eu ver O que é mais E foi falado muito aqui Das juventudes negras Do quanto a juventude negra Ela é vitimada hoje Com a violência E assim Eu não estou brincando Também em relação a isso Eu quero muito deixar aqui Meu compromisso Estou tentando Estou gestora Há pouco tempo Dessa pasta Mas assim É uma pauta Que para mim Enquanto mulher negra Me interessa muito Eu entendo A necessidade De urgente De a gente pensar Políticas públicas Para o nosso povo E políticas que nos defendam Dessas violências institucionais E de todas as formas Que a gente vê por aí Então assim É importante a gente estar junto Construir Não apontando Mas eu acho que É o que foi falado aqui Olhar para o futuro E pensar Numa construção Que seja de fato Adequada Mais alguma coisa A gente ficou faltando Acho que Sim Sim Por favor A gente vai Ver se a gente consegue Se organizar Para fazer essa escuta Com vocês E fazer essa Discussão De como fazer Esse atendimento Mais qualificado Porque é desse lugar Que a gente quer fazer Uma gestão próxima Não uma gestão Lá da escola E eu aqui Imaginando Ou vendo no mundo A parte do que é A realidade das escolas Também por isso É importante para mim Estar nos territórios Eu tive até então A oportunidade de conhecer Uma das escolas só Quero muito poder ter Outros momentos De conhecer as realidades Como hoje foi apresentado Aqui algumas fotos De algumas comunidades quilombolas Da região de Rio de Fora É desse lugar Não de detetora do saber Não de alguém Que quer trazer algo Para impor Mas de alguém Que está aqui Para construir E que quer mesmo De fato Que a gente possa ter algo Que nos contemple Enquanto trabalho Das modalidades Obrigada Fabiana O negócio Assim Percebendo aqui agora A audiência Da pessoal falando Eu percebi É nítido Que a Fabiana Era uma das figuras Centrais aqui Dessa audiência Que assim que ela anunciou Que precisava ir embora Todo mundo já pediu logo A palavra Nós vamos ter que fazer Essa reunião Isso vai sair Vai sair daqui Dessa audiência Um dos requerimentos Que nós vamos fazer É colocar no papel Que vai ter uma comissão Que vai fazer essa reunião Com esse O seu setor Sim Então tem um compromisso aqui Firmado ao vivo Da Fabiana Que ela vai fazer Sim Isso Outra coisa Que eu queria falar aqui Gente É que Eu sou professor De Geografia Do Estado De Minas Gerais Lá em Juiz de Fora E toda vez Que todo No momento pessoal Licenciado Obviamente Mas no momento Que o pessoal Estava falando aqui Da superintendência Superintendência Sempre é um problema Você não consegue Dialogar com nada E essa história Do telefone Então É um problema crônico Não é Sistêmico Você não consegue Falar com ninguém Da superintendência Você tem que deslocar Até lá Se conseguir ser atendido Você vai ser atendido Agora Nós estamos aqui Com uma situação Porque o Felipe Ele quer falar Antes dela ir embora E você também Não Pode ser Pode ir Antes Estou sem ir embora Felipe Depois nós vamos Lá para Liliane Vai falar Aí você já vai Se retirando Pode usar Boa tarde Serei breve Não vou nem cumprimentar A mesa Porque eu não falei Depois eu faço Esses rituais Que são importantes Vai descontar Os meus setos Mas aí marca ali Para saber Quantos que eu gastei Beleza Tá lá Três pontos só Que eu vou comentar Queria comentar mais Sou presidente Do Conselho Estadual De Educação É um órgão de Estado Que faz a representação Da sociedade civil Há representantes do governo E de várias instituições De naturezas diferentes Públicas e privadas Eu pessoalmente O servidor público Mas eu queria dizer o seguinte Um ponto É sobre as denúncias E demandas Em relação à secretaria E à CRE Deputado Betão Eu acho que se diferencia Muito ao longo do Estado Tem 47 superintendências Regionais de ensino Eu sou também assessor Na superintendência regional De ensino de Ouro Preto A gente tem um colega aqui Da EFA de Acaiaca Escola Paulo Freire Que vai poder dizer Que a inspetora Márcia E a chefe da inspeção A Bete Aleme E o Fabrício Bicalho Que é o superintendente Conhece a realidade Daquela escola Eu já fui lá A gente acompanha E conversa Para saber inclusive Das dificuldades De financiamento Por exemplo O deputado Padre João Federal Era muito responsável Por conseguir medidas parlamentares Para conseguir que a instituição Que não é estadual E tem uma outra forma De organização Tivesse Uma sobrevivência E na pandemia Enfrentaram problemas Muito diferentes Mas inclusive Realço um Quando foi feito lá A possibilidade De atividades remotas A matrícula e a frequência Aumentou Que aí mães e pais Que trabalhavam E cuidavam Dos seus filhos Não precisavam Gastar o tempo Deslocando para a escola E podiam fazer Em idade muito mais avançada A escolarização formal É uma peculiaridade Porque é uma realidade Muito diferente Mas vou dizer Por exemplo Eu testemunho Que a superintendência regional De ensino De ouro preto Faz o acompanhamento Da EFA Acaiaca Com a inspeção escolar E um esforço contínuo De diálogo Não posso falar Pelas 46 Mas há orientações Para que elas façam também Além disso Procurador Helder Acho que é importante Dizer aqui Que existe uma rede De controle A Secretaria de Educação É responsável Por se autorregular Mas além disso Tem o Ministério Público Federal Que é o amigo escuro É o amigo da lei Quando vocês acharem Que o direito Não está atendido Mas tem o Ministério Público De Minas Gerais Tem a Assembleia Legislativa E aqui é espaço De denúncia e discussão Tem o Conselho do Fundeb Se for para falar De redistribuição Ou distribuição Desses fundos Tem o Conselho De alimentação escolar Para falar de merenda Que foi discutida aqui Tem o Conselho Estadual De Educação Que eu sou presidente E a Girlania Vice-presidente Está aqui também Que acompanha De forma mais transversal Todos esses assuntos Tem a Defensoria Pública É outro papel Que é a de defender Aquele que sente Lesado no seu direito E tem até o Tribunal De Contas do Estado Para dizer Se os recursos Estão sendo aplicados Ou não Justiça É dar a cada um Que lhe cabe para o direito Uma parte Das reivindicações aqui E não são reclamações São pedidos Cabo para fazer A Secretaria de Educação E ela tem que responder Outra parte Vocês têm que contar Com todos esses atores Também O Ministério Público Federal Faz boas perguntas E também responde Muitas dessas coisas O Ministério Público de Minas Gerais TCE Que é o Tribunal de Contas do Estado O Conselho do Fundeb O Conselho de Alimentação Escolar São dialetos O que vocês falam O que vocês falam E o que nós falamos O Tribunal de Minas Gerais O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais O Tribunal de Contas do São Paulo de Alimenta do Rio de Janeiro Vocês têm a história para contar Registrado em documentos Então eu queria Reforçar esse desejo Que é do governo E é do Conselho De também conseguir conversar na linguagem de vocês e na linguagem que é típica da burocracia. Usar os sistemas para registrar, para ter os históricos. Isso é memória. Vocês falam muito de memória, e esses registros também são memória. E o terceiro ponto, trabalho pela frente. A Lei 10.639 não veio para dizer que a realidade mudou e agora a lei diz como o mundo é. Ela diz como o mundo deve ser. E são 20 anos de trabalho para fazer com que o mundo se torne aquilo que está na lei. É muito tempo, muito tempo perdido, mas precisa ter um esforço contínuo para usar a lei como alavanca para a mudança. E em muitos outros lugares, em muitas outras normativas, é isso que a gente busca, que a norma promova a mudança, não que ela retrate a mudança que já teve. É um esforço para as gerações que vocês estão fazendo, que é digno de nota, mas que eu também quero registrar, que as resoluções da Secretaria de Educação e depois eu vou comentar das do Conselho, são indutores dessa mudança, não são as respostas completas para os problemas que a gente tem. Obrigado, depois eu vou falar só dois minutos e dessas. Antes da Fabiana sair, a Ana Carolina quer entregar um ofício, oficialmente aqui para a Secretaria Estadual de Educação e também para outros agentes que estão aqui na mesa, para o MEC, para o Conselho Estadual, para a Procuradoria, mais alguém aí, depois a gente retoma, tá, gente? Isso. Ah, e para a Assembleia, que sou eu. Você vem aqui, ó. Então, fica aqui, ó. Fica aqui no meio. Pega o ofício, né? Pode. Já estou ficando bem? Isso. Opa. Beleza. Obrigado, Fabiana. Depois nós vamos cobrar, hein? Hein? Olha lá, Ana Carolina, um minutinho. Então, é só para poder reforçar desse desejo, né? Dessa PUC e das demais comunidades em fazer o acompanhamento mesmo, né? Do andamento desses requerimentos. É só isso mesmo. Obrigado, Ana Carolina. Vou passar a palavra imediatamente agora, depois de muito tempo, para Liliane Laine do Santos Silva, presidente da Associação Quilombola, córrego do MEI, professora da Escola Estadual, José Maurílio Valente, de Paula Cândido. Pode usar ali, aqui. Hein? Boa tarde. Boa tarde. A todos. Meu nome é Liliane. Eu venho lá da comunidade Quilombola Corrego do Meio, no município de Paula Cândido. Sou, atualmente, a presidente da Associação Quilombola Corrego do Meio e também sou professora da Escola Estadual José Maurílio Valente. E hoje eu venho trazer um pouco dessa importância de ter uma fiscalização dentro da educação, visto que, lá na nossa escola, a gente caminhou bastante com relação à resolução número 8. Mas a gente só conseguiu que isso acontecesse a partir da nossa escola. José Maurílio Valente foi classificada desde 2017. E só em 2022 a gente conseguiu caminhar. Estamos longe do perfeito, mas, sim, não estamos mais no lugar que deveríamos estar. E, a partir de 2022, quando chega o maior número de professoras, a gente consegue implementar algumas demandas da própria comunidade dentro do currículo. Desde 2017, desde 2018, na verdade. A gente tinha pessoas concorrendo lá na escola no cargo de ASB, mas não tinha como fazer essa relação, porque estavam ali nos cargos de ASB. E aí a escola, a partir desse ano de 2022, cria um projeto com o apoio da direção escolar que vai trabalhar as questões da escola, da comunidade dentro da escola. Não só no dia 13 de maio e 20 de novembro, mas que ele tem o início ali no 13 de maio e vai sendo trabalhado com os alunos da escola até o 20 de novembro, tendo ali a culminância. Então, assim, é muito importante ter essa fiscalização. E, dentro disso, eu já falo a dificuldade que a gente enfrenta com a construção de um PPP que vai trabalhar a nossa realidade, entender como a comunidade funciona, trazer essa comunidade para dentro da escola, porque isso faz toda a diferença. Se a gente não tem uma gestão ali que apoie o trabalho dos professores, o PPP tem essa função de garantir que seja cumprido por todos os professores. e, atrelado a isso, eu trago também a importância de que os professores que chegam na escola tenham essa formação de saber trabalhar com os povos das comunidades, porque, às vezes, chega lá, tem um trabalho que está todo construído e, por não ter um pouco de conhecimento, joga tudo por terra aquilo que foi construído com muito trabalho, com muita luta. e, assim, como encaminhamento também eu trago essa questão de que o módulo extra-classe é uma dificuldade agora para nós da educação, porque, antes, a gente poderia estar buscando essa formação em outros lugares, mas, hoje em dia, a secretaria fala que a gente só pode cumprir esse módulo extra-classe a partir dos cursos que são oferecidos pelo curso Avamec. E lá não tem nada que vai fazer essa formação, que vai nos dar um direcionamento. E aí a gente fica preso, praticamente amarrados, de não conseguir buscar ter esses novos olhares, tanto para a gente que é quilombola quanto para as outras pessoas que se achegam na escola e estão ali na luta junto com a gente. E aí eu fico pensando também, essa questão da fiscalização é superimportante, porque lá na nossa escola José Maurício Valente o diretor nos apoia, da medida que ele pode, a gente propõe, ele ajuda a gente. e quando a gente não tiver o diretor que nos ajuda, quem vai fazer isso? E aí eu agradeço a participação, era isso. Boa tarde. Muito obrigado, Liliane. Gente, o Miguel, aquele jovem ali, não tão jovem, ele vai passar o papelzinho para as pessoas que quiserem falar depois dos convidados aqui, para fazer a inscrição. Enquanto isso, agora nós vamos passar a palavra para a Shirley, Aparecida de Miranda, professor do Departamento de Administração Escolar da UFMG, pró-reitora também, adjunto de assuntos estudantis integrante da equipe gestora de programas de ações afirmativas e coordenadora do curso de aperfeiçoamento em equidade racial. Currículo grande. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Nós já estivemos de manhã, então, eu vou tentar ser muito breve, porque eu acho que tem muita gente para falar, e também porque a gente de manhã já teve aqui um momento para fazer a nossa exposição. Eu queria aproveitar, então, essa oportunidade para reforçar alguns pontos que as colegas que me antecederam já colocaram. eu acho que o primeiro que eu reforçaria é que a gente tem que se colocar no lugar da escuta, muitas vezes. E eu escutei aqui coisas que são muito relevantes. Eu estou muito feliz de conhecer, de ter esse contato com a Sapuqui, e do tanto que a Sapuqui trouxe aqui hoje de questões que são relevantes para a gente avançar na construção da educação escolar quilombola. Então, eu queria agradecer por esse momento, fazer também uma saudação às colegas da universidade, estou vendo aqui a Jaqueline, aqui do meu lado a Carolina, e a gente estava aqui há pouco comentando o quanto que também é difícil estar nesse lugar muitas vezes, porque somos, de fato, ainda poucas, e é muito exigente fazer esse trabalho. Mas é exatamente o contato com as comunidades que não nos faz esmorecer. Então, quero agradecer por mais esse aprendizado. eu queria ressaltar dois, três pontos. O primeiro, eu acho que a gente precisa continuar investindo em dar visibilidade a quem são os sujeitos da educação quilombola. A gente ainda não tem essa visibilidade expressa, na medida em que, nos atos de matrícula, a gente não tem o comparecimento desse descritor. Hoje de manhã, nós trouxemos um requerimento para que isso aconteça nos atos de matrícula, não só do Estado, como das escolas municipais. E isso é extremamente relevante, não só para a gente conseguir contabilizar e construir esse alcance, dimensionar esse alcance da educação quilombola, mas, sobretudo, porque se trata de um processo de reconhecimento. Então, quando a gente está falando de educação quilombola, a gente está falando do reconhecimento dos quilombos, dos sujeitos e das escolas. e, se esse descritor não existe ou se ele é retirado à medida em que se avança na educação, a gente também não tem um reconhecimento desse sujeito. Esse reconhecimento também precisa estar presente no monitoramento, na participação e no controle social. Tudo isso que nós falamos aqui hoje diz respeito à nossa dificuldade de monitoramento e controle social. e nenhuma política pública avança se ela não tiver esses elementos muito bem traçados. E, para nós, o que nós percebemos no desenvolvimento das nossas formações, e aí eu reforço o que eu já disse de manhã, para nós não existe formação sem pesquisa e não existe formação sem o reconhecimento de que esses docentes são produtores de conhecimento, mas tudo que a gente viu de manhã e o que nós trouxemos até aqui agora, expressa que o controle social no Estado não é efetivo. E, quando eu digo no Estado de Minas Gerais, eu estou falando de todo o território de Minas Gerais, nas escolas estaduais e nas escolas municipais. Então, nós precisamos avançar nos mecanismos de controle e participação social que não sejam só como a gente já tem, para inglês ver, quer dizer, constitui-se uma comissão, se apresenta nessa comissão algo que é para ser ratificado, é preciso que o diálogo avance. E um terceiro ponto que eu queria destacar diz respeito à construção dos projetos políticos pedagógicos. A gente viu aqui, saímos daqui com esse compromisso da secretaria de que isso vai ser retomado. Na verdade, o que nós falamos de manhã é que há um descumprimento do direito, porque esse direito já existe, ele está na LDB, ele está nas nossas legislações, mas os projetos não são construídos levando em conta o que existe nas comunidades, quer dizer, eles não proporcionam a implementação da modalidade. O último ponto que eu queria tocar, na verdade, faltam mais dois, eu acho que nós falamos aqui o tempo todo, e nós temos discutido isso só desde 2002 que nós estamos falando disso, 2012 que nós estamos falando disso, que é a necessidade dos concursos específicos para a atuação nas escolas quilombolas. Eu acho que nós já falamos exaustivamente disso, eu só queria retomar que quando nós estávamos na discussão da legislação, da resolução, da resolução número 8 de 2012, que saiu lá preferencialmente por professores pertencentes às comunidades quilombolas, naquele momento, nós já dizíamos se seria preferencialmente ou exclusivamente. E um debate que nós fizemos naquele período é de que não era possível ainda em 2012 trabalhar com a exclusividade, porque aí nós perderíamos as escolas que já existiam, nas quais as comunidades ainda não tinham professores quilombolas. Então, por conta disso, nós trouxemos para a legislação o preferencialmente quilombola. Só que nós estamos 12 anos depois. Então, nós estamos hoje numa outra condição. E, curiosamente, hoje, que nós temos professores e professores nas comunidades que podem assumir a direção das escolas, que podem estar à frente, nós não temos essa implementação desse elemento que é tão importante. Então, eu reforço essa necessidade. E a última coisa é lembrar que nós estamos, hoje de manhã nós falamos disso, nós estamos diante de uma modalidade de educação, então, nós não estamos diante de uma lei que traça uma perspectiva transversal, não é para disciplina, nós estamos diante de uma modalidade que não está construída. nessa modalidade, ela diz respeito, e já foi dito isso aqui também, à reparação histórica necessária. E, por reparação, nós precisamos entender não somente o acesso, mas a reconfiguração de um modelo. Eu acho que, para nós, já está mais do que evidente que essa reconfiguração do modelo de escola passa pelo reconhecimento, pela representatividade, pela reparação e pela presença dos sábios quilombolas nas escolas. É fundamental que nós traçamos esse diálogo, que nós refaçamos esse cenário. Nós falamos aqui hoje, durante o dia todo, dos avanços que a educação escolar indígena já conquistou. Um desses avanços é que sábios indígenas, por notório saber, são professores nas escolas. E nós precisamos garantir que isso chegue às escolas quilombolas também. Então, essa é uma particularidade que deve ser definida, incorporada nessa modalidade, senão a gente não vai ter uma modalidade específica, e ela precisa dialogar com o que existe em cada comunidade. Não dá para a gente falar de uma educação escolar quilombola genérica para todas as escolas quilombolas de Minas Gerais. Nós temos que pensá-la em cada comunidade, com as suas particularidades. E o que vai nos indicar a possibilidade desse avanço é quando esses saberes diferem, de fato, o lugar de entrada nas escolas. E não é só nos livros. Nós queremos nos livros, mas é preciso reconhecer as bibliotecas vivas, que são as pessoas que estão nesses lugares. Eram essas as considerações que eu queria fazer e não tocou o sinal. Então, muito obrigada. Obrigado, professora Shiva. E nós estamos agora aqui com a presença da presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Serqueira, a qual eu entrego aqui o ofício que foi deixado pela Ana Carolina, entregue para várias entidades, inclusive para a Comissão de Educação, representando a LMG. Vou passar a presidência aqui para a deputada Beatriz Serqueira, para ela dar sequência. Enquanto isso, eu preciso ir ali fora. Gente, boa tarde. Eu começo pedindo desculpas por não ter ouvido os convidados e convidadas, mas aqui a gente tem que se dividir em várias tarefas. Enquanto o deputado Betão conduzia de forma brilhante essa importante e necessária audiência, eu estava no Assembleia Fiscaliza, que é um processo de fiscalização que o Legislativo faz, recebendo secretários de Estado e questionando sobre políticas. Então, hoje foi o primeiro dia e eu estava lá cumprindo essa tarefa. Então, estou justificando para vocês a minha ausência. depois eu terei condições de assistir à audiência na sua integralidade e a Comissão de Educação está aqui a serviço de vocês. Então, vou cumprimentar coletivamente todas as pessoas para que eu não atrase mais a continuidade da escuta, as pessoas que estão aqui participando do debate. E vou convidar agora o professor da Escola Família Agrícola Paulo Freire, de Acaiaca, Antônio Júlio Gonçalves, para as suas considerações. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Saudo a todos os mais velhos, mais novos, todos da mesa, autoridades, as pessoas que estão aqui me assistindo, minha família, também quem está em casa, e a Escola Família Agrícola. Enfim, eu sou Antônio Júlio Gonçalves, sou do Quilombo Corro do Meio, município de Polacândido, sou congadeiro em torno de uns 30 anos, desde a minha infância, e pulando, o meu congado, nos movimentos sociais, nos trabalhos, nas músicas, enfim, estudando. Cheguei até aqui, estou aqui nessa mesa, e aí vou conversar um pouquinho, escutei bastante, talvez vou tentar trazer uma leitura um pouquinho diferente do que a gente ouviu, falar de escolas, mas primeiro falar um pouquinho da trajetória, talvez eu consiga falar mais do hospital ali, mas, assim, eu sou formado na Universidade Federal de Viçosa, na Esticiatura e Educação do Campo, em Aventureza, e eu fiz em agroecologia, minha professora Jaqueline Lee, enfim, e vários mestres, que me trouxe a ter aqui, sou grato. também eu tive o prazer, lá em 2011, e aí eu vi que faltou, falou pouco aqui nessa questão da lei, 11.645, onde, naquele momento, o Estado pedia à Fundação Palmares que desse um curso, e deram o curso para 10 estados, e aí eu tive o prazer de vir fazê-lo aqui na UFMG, pela sobrinha do Cartola, porque, naquele momento, falavam que a lei 10.639 não tinha material, não tinha condições dos professores, naquele momento, e aí eu achei estranho, todas as falas daqui davam a impressão que eu não tinha escutado aquilo em 2011, no curso, e a gente teve o curso, e, desde antes, eu já comecei a atuar em 2012, e, até hoje, eu tenho a gratidão de dizer que eu procuro, a cada dia, na sala de aula, aplicar a lei 11.645, do curso, que é contando e cantando a história do samba, e que, e aí, assim, já direto, falando um pouco da ZEF, no ensino fundamental que eu trabalhei, escrevi sobre isso, um pouco na educação física, Tussu Congado, Tussu Cabroco, o Maracatu, Tussu Cavalo Marinho, Tussu Funk, todos cantando, e, com isso, me preparei, e aí, quando hoje, para eu chegar no ensino médio, e trabalhar no ensino médio já há uns quatro anos, com biologia, agroecologia, mas é um prazer estar na escola Paulo Freire, estou fazendo parênteses também, as escolas da família agrícola trabalham com pedagogia da alternância, não sei se todos aqui sabem, e dentro da pedagogia da alternância, a gente tem uma gestão das associações, que é a AMEFA, e aí a gente tem autonomia de obedecer nossos agricultores da associação, então, todos nós da escola, a gente trabalha para a associação de agricultores, isso nos dá autonomia para representar, nesse momento aqui, a sala de aula em relação aos agricultores e agricultoras. E essa autonomia permite a gente cantar, permite a gente cantar todo dia, em todas as sessões, dentro do nosso trabalho e ir trazendo essa questão da agricultura familiar e quilombola também. Então, a gente, na EFA, Paulo Freire, a gente consegue trabalhar essas leis de forma, como eu já disse aqui, cantando, dentro das escolas, a gente tem uma... Dentro dos P.E., do plano de estudo, a gente investiga a comunidade, as escolas, a vida dos estudantes, e eles trazem essa realidade deles para dentro da escola. Então, independente se é quilombola ou não, a gente tem esse instrumento da pedagogia da alternância. E hoje, a EFA Paulo Freire, hoje, desde 2016, em torno de 2015, ela vem trabalhando, fazendo um trabalho que já é social, mas com as comunidades quilombolas. a gente tem hoje em torno de sete comunidades certificadas, e de cada das comunidades certificadas, e as comunidades também que estão em processo de certificação, onde ela se esbarra e tem uma parceira, que é a Rede Saberes Povos Quilombola, que faz um trabalho de articulação de toda a zona da mata, e vai além da zona da mata, onde, em Diamantina, a gente tem estudantes, a gente tem estudantes na Serra do Cipó e todo o restante da zona da mata. Então, a gente trabalha praticamente quase todos os estudantes só oriundos de comunidade quilombola sejam certificadas ou não em processo de certificação. Então, a pedagogia da alternância facilita isso, porque a gente consegue desenvolver esse trabalho humano. Muitos falaram de documentação da escola, por exemplo. Além de sala de aula, a gente é monitor, a gente é monitor de estudantes e trabalha com o trabalho e pesquisa, por exemplo, e a gente também trabalha no processo de administração da escola, de todos os documentos. Um PPP da escola, a gente apenas manda para a superintendência para aprovar. Quem é... Todo ano, a gente pega o PPP e escreve do gente que a gente quer, porque a gente tem essa autonomia dentro das EFAs, do Estado de Minas Gerais. Então, nós que aprovamos escrevemos o que a gente quer que atenda os agricultores, que atenda a realidade dos estudantes, inclusive quilombola. E aí a gente consegue fazer que o PPP... E aí a gente tem esse papel de apresentar a superintendência de Ouro Preto e fazer... E ela devolver para a gente aquilo que a gente está mandando. Assim como as outras escolas também. Mas a gente tem esse papel de autonomia dentro de todos os documentos que a gente quer escrito dentro da Pedagogia de Eternância, a gente não apenas atua apenas em preocupado com os CBCs de sala de aula, mas de fazer diferença na realidade dos estudantes. A gente trabalha com um processo de transformação da realidade do estudante. Então, estou quase aqui já finalizando. Então, é isso. Acho que me deixa muito feliz quando a Carolina Bezerra cita quando era em 2015. Ela com o professor Léo e que lá no Corpo do Meio ensinou a gente bastante e ele sempre teve essa gratificação de falar que ele não era quilombola, mas o recurso dele vinha das comunidades quilombolas, que ele ensinava e que ele também recebia das comunidades. E ele disse em um vídeo na Festa da Terra, na EFA Paulo Freire, onde ele dizia do futuro. A gente teve o Stefano falando do futuro. Ele falava do futuro da Rede Sapoki e o sonho dele está se realizando. Conta as várias pessoas o que a Rede Sapoki tem feito representando a Zona da Mata e toda essa Minas Gerais. E outra coisa importante, quando a gente fala de educação quilombola, e aí tem várias escolas que às vezes ela gera emprego, ela gera uma relação de trabalho, não só relação de trabalho, mas relação de trabalho com a agricultura familiar, onde tem a questão da política pública do PA e PNAE. Lá no Corro do Meio, a agricultura familiar atua desde 2008, 2009. A gente tem a questão que a gente tem a permissão de trabalhar, igual na EFA, a gente procura estar perto também da questão do Conselho, a gente está articulado, então, se eu estou aqui porque é uma associação de agricultores e eu faço questão de dizer isso, ela que me garante que eu esteja aqui ou esteja em qualquer lugar onde eu iria representar, e não apenas em sala de aula. A gente tem também a questão da saúde também, que está dentro da política da educação escola quilombola, que é da farmácia Viva, farmácia Verde. Então, todos esses contextos do território, das comunidades, da territorialidade, que o nosso mestre, professor Léo, que está lá em cima, sempre falou com a gente, eu cansei de ouvir isso dele. Então, é trazer essa novidade da EFA Paulo Freire, que consegue fazer muitas, inclusive, de escola quilombola, que não dão conta de fazer isso, porque é triste ouvir de um diretor de escola e de vários diretores de escola, falar assim, ah, não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que consultar a superintendência. E toda a escola, todos os estudantes, todos os professores não podem tomar um copo d'água sem mandar uma carta para a superintendência e ela vai dar a resposta assim, diretor, pode falar com o professor que ele pode tomar água? E a EFA faz essa diferença, porque a gente tem autonomia vindo da associação para a gente fazer aquilo que é melhor, para representar os filhos de agricultores quilombolas e a gente jamais vai desrespeitar a hierarquia e por isso que a gente tem a Améfo que nos representa das superintendências da Secretaria do Estado, mas, assim, é dizer que é muito legal, né? A gente, todos os dias, todas as sessões, a gente canta e conta a história do samba com a dança do pilão, com as quadrilhas e não existe Dia do Meio Ambiente na EFA, não existe dia do 20 de novembro, todas as sessões de 15 dias dos estudantes na alternância, é festa, é dia das mulheres, é dia de tudo. E o calendário da EFA, todos os anos, antes de se mandar para a superintendência, toda a família, o estudante, ele participa e todas as festas, todo o contexto da vida dele vai para o calendário escolar. Eu acho que nunca ouvi aqui uma escola falar que fez isso, porque a superintendência é que determina e eles não conseguem fazer isso. Então, o sonho é que as outras escolas consigam fazer isso. Mas, finalizando, a gente está nesse processo ainda que, mesmo com todo esse trabalho com a escola aqui em Lombola, a EFA Paulo Freire ainda não é reconhecida pelo Estado e a gente está nessa luta com tantos municípios que a gente faz uma ação social e que, através desses estudantes que estão na EFA, representando as comunidades, a gente possa também não só fazer de forma voluntária, mas pretear esse recurso e reconhecimento de escola e educação quilombola que a EFA Paulo Freire tem desenvolvido no decorrer desse tempo e em parceria com a rede de sapoqui. E aí, a gente também fala em apoio, o que foi falado antes também sobre a questão dos concursos públicos que a gente também apoia essa questão de que, do jeito que está, não tem jeito. A gente quer autonomia dos quilombolas. Então, nas duas escolas que não são da EFA também, esse concurso tem que ser desenhado de uma forma que a autonomia dos professores consiga fazer a diferença para a educação escolar quilombola. Obrigado. Desculpa, isso eu estendi. Nós que te agradecemos. Eu devolvi a presidência dos trabalhos ao deputado Betão, mas antes, já recebemos aqui o ofício da rede de saberes dos povos quilombolas e faremos os procedimentos. aqui via comissão e daremos a devolutiva à rede com tudo que foi encaminhado. Eu já tive a oportunidade de fazer uma leitura e faremos os encaminhamentos aqui em reunião da comissão. Então, devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão parabenizando por essa importante iniciativa, assim como cumprimentando todas as convidadas e convidados dessa audiência. Obrigado, presidenta. E vou passar a palavra aqui agora para o Felipe Michel, presidente do Conselho Estadual de Educação. Depois, nós temos ainda o Hélder e o Eduardo. Boa tarde a todas e todos novamente. Cumprimento a todos aqui presentes e nos acompanhando na pessoa de Nego Bispo que já ancestralizou. Começo compartilhando que eu tive o privilégio de conhecer o Nego Bispo, que eu assisti a uma mesa que ele participou junto com Francisco Apurinã, indígena, antropólogo lá do Amazonas, portanto, do norte, numa mesma discussão com o Quilombola do Nordeste e a mesa chamava Espaço de Diálogos, Sala Saberes Ancestrais Indígenas e Quilombolas. Eu começo por aí porque teve dois pontos muito marcantes que eu vou realçar aqui, ouvi muito mais, da fala do Nego Bispo. Primeiro, ele falou que o homem branco não sabe contar a história mais, ele só consegue apresentar com slides, que ele tem que ler e mostrar para ele não se perder. Então, eu não trouxe slides para tentar contar a história e viver essa experiência como o Nego Bispo viveu tão bem. O segundo que ele trouxe é que ele falou que ele não gosta da discussão de falar que eu quero ser incluído. Na Secretaria de Educação, a política pública fala que, numa educação inclusiva, os quilombolas, os indígenas ou outros serão incluídos. porque ele falava assim, o homem branco foi lá e criou isso, que chama de civilização, e aí é uma cidade com casas e prédios, mas os rios estão cobertos e eu não tenho acesso aos rios. E, quando eu tenho acesso aos rios, eles estão poluídos porque eu não posso nadar e nem pescar. me inclua fora dessa e me respeite. Então, o que eu tenho por vocês é respeito. Eu não vou poder voltar muito na história, porque eu queria falar muito mais coisas do que foi convençado aqui, mas eu queria resgatar um ponto. Quando a Base Nacional Comum Curricular, nacional, começou a ser implementada na gestão da presidência Dilma Rousseff, o ministro era o Renato Janine. E a primeira versão da BNCC apresentada à sociedade foi duramente criticada porque não respeitava a história áfrica-brasileira. Ela teve uma profunda discussão e revisão para que, na segunda versão, muito disso fosse incorporado e não fosse tão eurocêntrica. Vocês têm muita memória e vocês vão lembrar disso. Isso foi provocado por um conselheiro do Conselho Nacional de Educação que se chama Ivan Siqueira, professor, universitário também, homem negro e sabedor de muita coisa. Na transformação da BNCC, para os estados, foi construído os currículos referência. E aqui, em Minas Gerais, currículo é política de Estado. A construção do currículo referência de Minas Gerais foi iniciada na gestão da, hoje, deputada Macaé Evaristo, com um conjunto de redatores que são professores e pesquisadores, indicados pela Undime e pela Secretaria, que são professores das escolas públicas estaduais e municipais. E ela é uma referência no país em relação a temáticas de juventude e inclusão. Outros currículos em outras unidades da federação são reconhecidos por outras coisas. A de Minas Gerais é reconhecida por causa das temáticas e da perspectiva das múltiplas juventudes, inclusive as quilombolas. Mas até a implementação. Falava de manhã que tem um exercício difícil de fazer com que esses conteúdos nas áreas de competência sejam trans e interdisciplinares. Trans e interdisciplinares. Para tudo falar disso, eu falei de manhã, não vou repetir, mas depois a gente pode elaborar mais. que se fizer uma materinha só, uma disciplina só, falando de educação afro-brasileira ou de educação étnico-raciais, só vão se matricular os estudantes que sabem da importância disso. E é uma composição de currículo em ação, que aí eu volto para os pedagogos aqui para dizer de Sextran Fernandes, que fala que tem um currículo que é pensado, um currículo que é desenhado, um currículo que é proposto, um currículo que é aprovado, e tem um currículo em ação que se transforma na escola. Na escola. Tudo isso é ação em movimento. Nenhuma norma, nenhuma lei, nenhuma resolução sozinha manifesta mudança. Tudo isso é ação de incidência pela mudança. Precisa das pessoas. No plano, na lei, na resolução, no PPP, no regimento escolar, em todos esses instrumentos. Nesse assunto, queria frisar que a Resolução Nacional do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, que trata da importância da pedagogia da alternância, só foi homologada em agosto de 2023. Ano passado. Não fez um ano ainda. É bastante tempo, mas para tempos de governo não é tanto assim. E a gente já está trabalhando nisso no âmbito do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, com o João Benani e outros, que é da FEFA, Associação Família, Escola Família Agrícola. A gente vai trabalhar no segundo semestre, sob a presidência da conselheira Girlane Figueroa, uma discussão da resolução da pedagogia da alternância, que é um desafio brasileiro, nacional, porque com essa nova manifestação do Conselho Nacional de Educação, o professor Betão, tem todo um exercício de atualização. Mas a gente já considerou, e falamos isso na informação transferida ao Ministério Público, em revisões normativas, especialmente na resolução 496 e na 495, que todas as ações devem considerar a educação afro-brasileira, porque é respeitar a lei. Respeitar a lei não é opção. Não tem se eu posso ou não posso. Uma vez que virou lei, ela se torna obrigação. Incorporada no currículo e tem que ser incorporada no currículo em ação nas escolas. Está acontecendo isso? Não. Não, não mudou. A gente não chegou no mundo que a gente quer chegar. Mas é um caminho, essa ação em movimento, nas normas do Conselho Estadual de Educação, todas, a gente fala disso, das exigências da lei de diretriz e base para a formação de professores, porque, mencionando aqui, é muito importante que os professores das escolas quilombolas sejam aqueles que vivem e entendem aquela experiência. Ao mesmo tempo, a LDB, nacionalmente, diz que tem uma obrigação de formação específica para ser professor. não basta querer ser. É importante saber fazer a transposição pedagógica, porque o que eu sei, eu preciso saber ensinar. É preciso saber fazer manejo de sala de aula. Nossos professores não sabem fazer. Eu sou professor também, e eu também tenho dificuldade para fazer. Manejo de sala de aula, licenciatura, por isso a importância, mas há outras opções, como curso técnico, normal, magistério, que ainda tem no Estado de Minas Gerais. Vou voltar no começo. BNCC, currículo, resolução, lei, não muda a realidade. Tudo é indução. Tudo é indução. É indução para a mudança. É um caminho para se fazer chegar. Mas a gente não chegou lá. O professor Wendel, que estava aqui, mestre quilombo São Francisco, e a professora Flávia, são os que eu cumprimento no final, dizendo que eu já troquei o contato com eles para organizar uma visita do Conselho Estadual de Educação. Estou à disposição para trocar o contato com vocês também, porque há muita coisa que eu não sei. A Garticia sabe mais do que eu, porque ela sobe na parede. Coisa que ninguém aqui faz. Espero que o Conselho continue uma casa de diálogo aberta. e eu convido os quilombos para nos convidarem a visitar vocês, seja para comer o tropeiro que o Wendel falou, seja para participar de roda de conversa, seja para ouvir as reivindicações e as insatisfações e indignações que são legítimas. Porque não nos cabe resolver tudo, mas o Conselho é, por natureza, uma casa de diálogo e eu, como presidente, tenho buscado dialogar bastante. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, Felipe. passar a palavra para o Hélder Magno da Silva, Procurador da República, Procuradoria da República do Estado de Médio Gerais. Obrigado, deputado Betão. Na pessoa de quem eu cumprimento a mesa, eu vou tentar copiar o modo do meu antecessor. na fala aqui agora, esse modo 2.0 do WhatsApp de tentar falar, já que o tempo é um pouco mais limitado e, pela manhã, a gente conseguiu tratar de vários assuntos já. Pelo Ministério Público Federal, só repetindo para aqueles que não ouviram na parte da manhã, eu estou num ofício, em Minas Gerais, nós nos reorganizamos, nós temos dois ofícios, o meu e o do colega Edmundo Dias, que trabalham a temática de povos e comunidades tradicionais para todo o Estado de Minas Gerais. Um desafio imenso. Então, quando a gente fala e a gente cobra dos órgãos públicos, nós sabemos também que as cobranças vêm para nós, mas também nós sabemos, nós vamos aos territórios e esperamos que o Estado faça isso. Estado no sentido amplo, não o Estado no sentido estrito, Estado de Minas Gerais, mas a gente precisa que o Estado vá onde o povo está para construir políticas que são voltadas para esse povo. E a gente precisa ter, claro, essa dimensão de quilombos. Embora nós tenhamos uma federação quilombola em Minas Gerais, em Golo, embora a gente tenha uma confederação das associações quilombolas, a CONAC, nacional, nós precisamos lembrar que cada, e eu quero repetir isso, cada quilombo é um país dentro do Brasil. Isso a gente precisa ter muito claro. Nós estamos num diálogo como se fosse isso pensando na Convenção 69 da OIT é que você agora está fazendo um diálogo com um outro Estado dentro do seu Estado. Isso é muito importante porque não dá para esse Estado de cá, da mesma forma como não dá para eu estabelecer como que vai ser a distribuição dos móveis na sua casa ou como vai ser, como você vai de que lado você vai colocar a sua cama. Isso é uma coisa que estou colocando de um exemplo de situações banais, mas para a gente pensar na necessidade do diálogo muito mais amplo. E eu acho que uma das coisas que eu percebi daqui, que a gente precisa trabalhar, e eu já vou sair, deputado Betão, também com esse dever de casa, porque um dos inquéritos que eu tenho é sobre a questão da contratação de professores e, como essa discussão esteve aqui, já vou convocar também uma reunião com os gestores do Estado, vamos ver qual vai ser, para que a gente possa discutir objetivamente em uma reunião de trabalho, mas, nesse aspecto, utilizando também, se for necessário, o poder de requisição e de intimação que o Ministério Público Federal tem. É importante que a gente tenha as pessoas do Estado fazendo essa discussão. O que era interessante é que eles fossem, que toda a construção, e eu volto a repetir uma coisa aqui, Felipe, a gente tem uma notícia de, por exemplo, essa proposta de edital de concurso foi construída com uma participação não adequada, com uma escuta não adequada, com uma forma do que foi narrada, e, se não foi, obviamente que as pessoas vão poder esclarecer isso. Eu até esperava que isso fosse esclarecido nessa audiência pública na parte da tarde, já que foi falado. Eu peço desculpas por ter me equivocado em relação à pessoa. Fiz uma confusão, não cheguei a estar com ela frente a frente, não vi a alteração dos nomes, mas, de todo modo, é importante que o Estado, aí, nesse caso, a unidade da federação, ele se prepare para trazer a uma mesa como essa, a um momento de discussão como esse, as respostas adequadas. E que as pessoas que venham, venham com a responsabilidade de trazer essas respostas, ou de mostrar estamos fazendo isto ou aquilo. Mas também, e aí a gente vê um outro problema, até da sua fala, sobre a questão da comunicação e de estar à disposição. As escolas todas, ou as comunidades quilombolas, estão incluídas digitalmente? Estão incluídas digitalmente? Então, como que eu vou dizer que eu tenho o sistema? O SEI, para entrar no SEI, e eu fui obrigado a entrar no SEI, porque eu sou membro da Comissão Estadual de Pós-Comunidades Tradicionais. Até mesmo para entrar no SEI do Estado, eu tive que mandar foto de não sei o quê, fazer por uma série de processos que, para mim, é difícil, imagine, para as pessoas que ainda estão distantes na inclusão digital. Então, é um dizer que estamos acessíveis, essa crítica eu faço ao órgão, eu faço também ao meu órgão, que nós fechamos procuradorias, e hoje só aceitamos as representações de forma digital, eu, para meu ofício, acabo aceitando por WhatsApp mesmo, por outros caminhos que sejam mais fáceis, mas a gente precisa sair desse lugar de pensar que tudo está disponibilizado com a internet. para quem tem internet, para quem tem acesso, porque, se nós não provemos a inclusão digital, a gente cria para nós, servidores públicos que estamos nesses espaços privilegiados na capital, aquela ideia de que cumprimos o nosso papel, que estamos à disposição, olha, eu estava à disposição e ninguém veio, ninguém trouxe, então está tudo bem. E aí, esse é um desafio que eu acho que eu gostaria nessa temática de nos conclamar, conclamo ao Conselho, conclamo ao representante do governo federal aqui, conclamo aos deputados, conclamo também aos outros órgãos, que é importante que a gente trate com eles. Só queria fazer mais uma última observação, meu tempo está encerrando, com uma preocupação que me tem ocorrido, de uma lógica que eu vejo muito forte em Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós temos uma escola de governo. E naquele inquérito sobre a educação, o ensino sobre cultura, história e cultura afro-brasileira, eu oficiei também a Fundação João Pinheiro. Estou preocupado porque as respostas, as informações que vieram da Fundação João Pinheiro, ao meu ver, elas ficam desejadas aquilo que a gente espera. E a gente sabe que a Fundação, um grande número de pessoas egressas da Fundação João Pinheiro vão integrar os quadros de governo do Estado. E aí, gente, é um problema sério nessa formação extremamente tecnicista e sem uma percepção de realidade, porque, assim, são os técnicos. Eu já tive problemas, enfrentamentos com técnicos do Estado no tratamento do desastre do rompimento da Barragem de Mariana. Pessoas com falar técnico, mas não querendo admitir o protagonismo das pessoas. Porque as pessoas com a soberba do conhecimento técnico-científico que dizem ter, mas com, sem o pé na realidade, eu acho que a gente precisa também conclamar para que a gente e a Fundação João Pinheiro em próximos momentos de debate com eles, que ela venha, que ela se faça presente e que ela mostre serviço também nessa matéria. Nós temos aqui o FJF e nós temos a UFMG. Mas é muito triste pensar que a Fundação João Pinheiro não está com a gente nessa discussão. Ou está e eu não estou sabendo. Está certo, Eduardo. agora o último convidado aqui para falar, o Eduardo Fernandes, coordenador geral de Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola, Ministério da Educação. Boa tarde ainda. Fazer igual a... Quase boa noite. Boa noite a todas, a todos aqui presentes ainda nessa necessário debate hoje promovido aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Qual Saúde, aqui em nome do deputado Betão, a oportunidade de passar o dia todo hoje aprendendo bastante sobre a Educação Escolar Quilombola no Estado de Minas Gerais, conhecendo as pessoas, as novas e as mais antigas protagonistas e que estão na luta ainda presentes. Para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma abordagem muito prática, diferente do que foi pela manhã, onde eu tive que dar um tempo muito maior para desenhar política, mas não poderia deixar de lado duas coisas. O primeiro, para eu passar o slide aqui, que eu estou sem o controle. A segunda questão. Controle do slide? É, não está comigo aqui. A primeira situação... Pronto, obrigado. A primeira é essa, para eu manter meu dedo aqui passando as informações. E a segunda é sempre uma introdução que eu faço, que é muito importante para a gente refletir, porque a nossa CKD, a volta da CKD, ela se dá após uma interrupção. Uma interrupção e um desmonte de toda a estrutura voltada para a diversidade, política de direitos humanos, ambiental, quilombola, indígena, campo, que atravessou aí seis anos. Então, a gente retoma uma estrutura dentro da CKD, dentro do Ministério da Educação, com o ministro Camilo Santana, que coloca de frente a professora Zara Figueiredo para ser a secretária da reconstrução dessa área, da retomada dessa área. E, dentro dessa perspectiva, ela traz a necessidade de criação de uma diretoria, uma diretoria de política para a educação étnico, racial e educação escolar quilombola, a DIPERC, hoje conduzida pela professora Vilma Bahia, é uma professora da Universidade Federal do Pará, e duas coordenações dentro dessa diretoria. Uma coordenação voltada para a educação das relações étnico-raciais e uma coordenação voltada para a educação escolar quilombola, que é onde hoje eu estou atuando. Eu fui cedido pela Universidade Federal da Paraíba, sou professor universitário lá, e fui cedido para a coordenação para fazer a estruturação dessa coordenação, pensar do ponto de vista normativo, orçamentário, uma estrutura de participação social, haja vista quase duas décadas de atuação junto à advocacia popular, a movimentos sociais, de diversas atuações, mas principalmente do campo e principalmente à quilombola no Nordeste, no estado de Pernambuco. Então, a minha passagem lá nesse instante está sendo muito importante, primeiro porque eu estou do outro lado do balcão, estou como gestor. Então, é um olhar outro sobre também as demandas. Eu era do outro lado do balcão, demandante, e agora eu também como Shirley e como outras professoras aqui, extensionista, pesquisador, enfim, agora estou em outro lugar e me atravessa todas essas conversas porque a gente reconhece, Betão, deputado Betão, a realidade que é muito similar em outros estados da condição das escolas quilombolas. E não é um acaso, não é uma falta de olhar para isso, é o que vocês estão denunciando aqui nessas situações realmente históricas que estão dentro da formação da nossa sociedade e das estruturas de estado, que é o racismo estrutural, é o racismo institucional, enfim, e que cabe a gente buscar alternativas nesse sentido. Então, debater a educação escolar quilombola e os desafios das atividades de ensino na aplicação das diretrizes curriculares agora no período da tarde, para mim é muito importante saber que podemos alinhar esforços através do Ministério da Educação, do Governo Federal, com todos os segmentos que aqui estavam e setores aqui presentes. Comentava rapidamente aqui com a deputada Beatriz, nós queremos, junto com a CKD, fazer difusão de cursos aqui de aperfeiçoamento. Minas Gerais está entre os estados que têm mais comunidades quilombolas do país. Então, um curso é o começo de um processo. Diversas outras oportunidades a gente pode constituir no diálogo iniciado, vamos dizer, presencialmente aqui hoje, porque antes a gente já tinha outros diálogos em curso. E, para isso, eu trago para vocês a oportunidade de debater a partir de uma política lançada há um mês, há menos de um mês, a Política Nacional de Equidade e Educação para Relações Ético-Raciais e Educação Escolar Clombola, que tem como seu fundamento a Portaria 470, de 14 de maio de 2024. E recebi hoje, aqui, da Rede Sapuqui, o primeiro ofício, eu acho, com a referência à nossa nova portaria. Então, eu fico também satisfeito, do ponto de vista pedagógico, de estar recebendo já uma fundamentação em cima da portaria que nós criamos escutando a Comissão Nacional de Educação Escolar Clombola, escutando especialistas, debatendo com diversos setores e o acúmulo de 12 anos da diretriz. Então, essa política não está aí por acaso. Ela não caiu porque a gente acordou e vamos fazer a política e, no outro dia, promulgar e o ministro assinar. Ela é uma política pensada em todas essas questões que vocês colocaram, porque são questões históricas do movimento quilombola nas suas diversas e múltiplas representações de organizações sociais. O que nos leva a um desafio nos próximos anos é de como fazer com que isso realmente chegue na escola quilombola. Como é que isso vai ocorrer na transformação da vida de outras Stefanys? É isso? Stephanie? De outras Stefanys. Como é que a gente vai fazer com que novas e novas possibilidades de acesso às universidades, aos institutos federais e aos institutos e universidades criados a partir da perspectiva de vocês também sejam existências? É essa a semente, é essa a ideia que foi dada aqui de manhã pela Universidade Federal de Minas Gerais no final do curso, de a gente plantar um papelzinho que tenha semente. Eu acho que esse é um período, deputado, creio eu, posso estar equivocado, de plantar várias coisas. Assim como foi constituído nos anos 80 e 90 a educação indígena, antes a educação no campo, as desestruturações, agora eu acho que a pauta é realmente vislumbrar a educação escolar colombola, a educação para as relações ético-raciais como um espaço muito importante de estruturação também para dentro da governança dos entes do Estado brasileiro. E o governo federal fez esse passo quando faço essa recontar, essa memória da estruturação da CKD. Esse material vai estar disponível para vocês, assim como estava de manhã, eu troquei a capa para que também ficassem as duas disponíveis nas duas audiências a quem procurar. Vou colocar apenas aqui os eixos dessa política para que a gente visualize também, para quem estiver depois procurando, acessando, e quem está hoje aqui na parte da tarde também possa relembrar. A gente tem sete eixos dentro dessa política. Os eixos, eles estão pensados com orçamento, eles estão pensados com portarias, eles estão pensados com estruturação de uma política que não seja derrubada por uma mudança de caminhar, mas sim que ela seja disputada, que ela seja consolidada, que ela seja parte permanente da implementação das diretrizes curriculares nacionais da educação escolar colombola. Então, ela tem estrutura de governança com executivo, com aspecto consultivo, participação de conselhos, participação da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Igualdade Racial, das instâncias do MEC. A CKD é uma secretaria dentro do MEC. Existem outras secretarias, a de tecnologia, a de ensino superior, a de educação básica, a de regulação. Então, essas estruturas também vêm para dentro quando a gente coloca o MEC à disposição de estar nessa governança, porque a gente sabe que precisa dialogar sobre a permanência de quilombolas nas universidades. Mas não vai ser uma coordenação geral lá dentro da CKD que tenha essa competência, vamos dizer assim, a competência da SESU. A construção do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e Quilombo passa pela CETEC. Então, a gente tem que dialogar com a CETEC e abrir e articular para que seja cada vez mais possível esse tipo de implementação. Na SEB é a mesma coisa. O compromisso pela criança alfabetizada do governo federal, que é um amplo arco de ação com os entes dos estados e dos municípios, a gente também participa com o recorte quilombola. Vejam, tem um dado muito importante que a gente não pode deixar de perder de vista. dentro da EJA, 12% da EJA são de estudantes quilombolas que estão matriculados, ou de todo o Brasil. É um número muito alto. Então, a gente vai ter que dialogar com a diretoria de EJA para encontrar qual é o desenho para a educação escolar quilombola junto com a EJA. Então, acho que são essas questões que são bastante importantes e práticas que vão chegar na ponta com algum impacto que traga um olhar de que estamos trabalhando e olhando para essa situação no cotidiano. A Secretaria de Educação Básica, por exemplo, no cantinho da leitura, que é a possibilidade de construção, colocou a preferência para as escolas quilombolas em diálogo permanente com as novas possibilidades que a gente traz nessa estruturação da política. A dimensão dos programas que eu coloquei aqui para vocês, do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, a criação de um PDDE que agora tem o nome PDDE Quilombola é muito importante porque marca para as escolas quilombolas a possibilidade de que os gestores, os professores localmente e a comunidade discutam o que quer para aquela escola. O PDDE Quilombola vai começar agora. A gente tem já a alteração do valor, foi aumentado para a quilombola, tinha o PDDE Campo que estava ali na faixa de uns 28 a 30 mil por acesso, agora vai virar tudo PDDE Equidade e o nome vai ser PDDE Quilombola. A gente vai ter dentro dessa política também o PDDE Educação para as Relações Ético-Raciais para além dessas outras possibilidades que eu coloquei para vocês em outras secretarias e programas de governo federal. A gente tem um diagnóstico sobre a implementação da 10.639, que vale a pena depois a gente, não sei, bater um papo com o procurador, enfim, com outros setores aqui que a gente possa fazer esse monitoramento, aí eu coloco a diretoria também em nossa disposição para fazer esse diálogo aqui em Minas Gerais. A formação de profissionais da educação, alguém falou aqui do Avamec, eu acho que foi ali na hora da intervenção de, desculpe, eu não decorei o teu nome, Laine, Liliane, Liliana, Liliane, o Avamec, a gente está construindo também a alternativa de cursos para a educação escolar colombola, de cursos para as Relações Ético-Raciais, tudo vai ser atualizado, isso demora, as licitações, os processos, mas a gente está alterando todas essas possibilidades, via o AB também, pela CAPES, então a gente vai ter essa possibilidade de ter outros cursos com outros personagens, vamos dizer assim, com outras formas de colocar os conteúdos, transversalizando eles, do ponto de vista do material didático e literário, eu coloquei aqui de manhã, só vou falar um aspecto, a CKD criou agora uma comissão interna de análise de livros didáticos que tenham recorte da 10.639 a 11.645, que eu gosto de dizer, procurador, é o seguinte, a gente, às vezes, eu acho que é muito bonito politicamente a gente dizer o número dessas leis, porque elas alteram a LDB, mas também é importante a gente dizer que é a LDB que está sendo violada, é o artigo 26A da LDB, porque é a lei maior do Brasil que trata da equação, se ela vai sendo alterada, a gente tem que estar falando que ela é que precisa ser implementada, então os próprios gestores, eu assumo um olhar de que a gente está devendo implementar a LDB, independente do Plano Nacional da Educação, independente de outras características, é a LDB que está em jogo, então o que a gente quer pensar com essa perspectiva é que os ciclos dos livros didáticos também sejam acompanhados por quilombolas, sejam acompanhados pelas pessoas indicadas, pelos movimentos negros, pelo movimento indígena, para que façam avaliação desse material também, então tem um recorte geral do PNLD e tem o nosso recorte também de olhar sobre esses materiais, o quinto é o protocolo de prevenção, identificação e resposta aos racismo nas escolas, então a gente está produzindo uma série de possibilidades de protocolo, a gente vai testar esses protocolos, esses protocolos estão feitos com especialistas, com professores, professoras e pesquisadores da área, porque existem sensibilidades diferentes, não dá para ter um protocolo único diante da diversidade que a gente colocou, há racismo nas escolas, há racismo na educação infantil, há racismo no ensino superior, então são protocolos diferentes, são formas diferentes de a gente pensar a condução de cada uma dessas situações, há relações de poder também dentro dessas estruturas, então é preciso a gente dar alternativas. O sexto e o sétimo eixos da política são os eixos que também eu acho que demandaria a gente estar conversando mais aproximada com a Federação, com a CONAC, com as representações que estão aqui, porque elas dizem muito sobre um aspecto que eu acho que foi muito bem evidenciado aqui. Quando a gente coloca um eixo na política chamando a afirmação das trajetórias negras e quilombolas, a gente está falando muito, a gente está dizendo muitas coisas que vocês trouxeram aqui. É uma afirmação positiva, é uma perspectiva de participação, é uma perspectiva de construção conjunta de uma política. Então, essa ideia de afirmação das trajetórias quilombolas surge, por exemplo, a ideia de auxiliar os institutos, as universidades, porque o Ministério da Educação lida diretamente mais com os institutos federais, e não tanto com o Estado e o município, nesse âmbito da educação, é pensar centros de formação que acolham a diversidade cultural, a diversidade de formação, de atuação, de perspectiva. Falaram aqui de Manhã da Capoeira, agora pouco falaram de outras inspirações culturais importantes, que podem ser valorizadas por esses centros dentro desses institutos, que podem já ser dentro dos próprios NEABs, que já funcionam em várias universidades e institutos, podem ser dentro de grupos de pesquisa que já existem, podem ser dentro de vários outros locais de acolhimento. Então, isso é um dos exemplos. A gente está acompanhando com muito olhar, deputado Betão, com muito cuidado e carinho também, a implementação do primeiro colégio universitário no sul da Bahia. É uma inovação que a universidade, junto com a comunidade de Alvésia, a comunidade quilombola de Alvésia, trouxe para o MEC. A gente está apoiando esse colégio universitário, é um tempo comunidade, junto com a universidade, junto com os estudantes que vão optar fazer aquela universidade. Então, é um outro olhar pedagógico sobre a universidade. E, por fim, a difusão de saberes. São as atividades que a gente vai estar fazendo durante os próximos dois anos no planejamento, que são eventos, seminários, encontros, publicação de coleções de educação escolar colombola, do pensamento negro, enfim, vocês vão poder depois olhar todo esse material que vai ficar disponível ali no site da Assembleia, na comissão referente a essa audiência. Então, muito obrigado pela fala de vocês, pela presença de vocês, pela resistência e insistência. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Gente, nós temos... O relógio não estava aparecendo ali, mas acho que não. Não passou. Foi bom. Nós temos quatro pessoas inscritas aqui. Eu vou pedir, gente, para utilizar no máximo três minutos. Certo, porque nós já estamos estendendo do horário aqui. E o primeiro a falar é o Josimar Moreira, que é a SB da Escola Municipal, Escola Estadual Menelique de Carvalho, lá em Tabuleiro. Tabuleiro. Exato. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do deputado estadual Betão. E muito obrigado pela oportunidade da palavra. É o seguinte, eu achei muito pertinente a pergunta de vocês dois, porque eu me incluí na pergunta de vocês dois. Mas só que eu aprendi também para que você poder combater essa perseguição, você tem que ter provas. porque, basicamente, eu tenho uma formação técnica em logística e, na escola onde eu atuo, sempre legaram para mim que tinha uma formação específica para você atuar na função. O que eu fiz? Eu peguei e mandei um ofício para a superintendência. E a superintendência me respondeu da seguinte maneira. para atuar na rede estadual de ensino, curso técnico em nível médio ou curso normal em nível médio, ou bacharelado ou tecnológico, em qualquer área da licenciatura, em qualquer área do conhecimento. Isso daqui é uma prova. Isso daí aconteceu em 2020. e, na escola, me relataram o seguinte. Você não está preparado. Você não está preparado. Precisa de ter informática. E aí me seguraram até 2023. 2023, eu peguei e mandei um outro ofício para a superintendência e relatei. Teve a seguinte questão. uma servidora pediu dispensa para pegar um cargo de professora na cidade de Piraúba. E aí a vaga estava lá e eu estava atuando como ASB. E, nisso, qual foi a resposta da superintendência? Para concorrer a esse cargo, você terá que pedir dispensa do cargo de ASB para concorrer ao cargo de ATB, visto que a data de início do contrato de ATB será anterior à data fim do seu contrato de ASB. Essa dispensa para esse momento não gera impedimento para concorrer conforme orientações da secretaria. Isso daqui é mais uma prova. E o que aconteceu? Pedir dispensa e assumir o cargo. Mas só que você não assume um cargo com uma pessoa em cima de você. Você não é bem que isso naquele lugar. A pessoa vira você fala você tem que ter informática, você tem que ter informática. Eu te avisei, você literalmente fica totalmente desestabilizado. Você fica totalmente desestabilizado, você está vindo da área da limpeza para atuar como ATB. Ao invés da pessoa passar a função para você sentar do seu lado sabendo da sua dificuldade, não, a pessoa vem de coagir. Isso daí é um outro ponto. Nesse caso, pedi a dispensa. Fiquei 35 dias, pedi dispensa. Fui até o Ministério Público de Rio Pomba e protocolei uma denúncia baseada em todos os e-mails que me foram respondidos. A promotora me perguntou você quer fazer uma denúncia? Eu voltei para a escola e fui conversar com a inspetora e com a diretora. Até hoje, nada. Eu poderia muito bem, é o que muita gente faz, é o que muita gente faz, é o que eu ouvi dentro da comunidade. Deixa para lá, deixa para lá. Eu deixar para lá, uma coisa que é meu por direito, se você quiser uma coisa para você, você monta uma escola particular. porque aquilo ali é público e tem uma resolução que estabelece, e tem uma resolução que estabelece. Eu fiz uma denúncia na superintendência e a superintendência me relatou da seguinte maneira, onde eu fiquei esperto, eu já tinha todos esses e-mails guardados. A superintendência me relatou o seguinte, após várias, esse é a resposta, se ela é longa, eu vou só resumir. Após várias ocorrências registradas em desfavor do reclamante sobre a atuação do mesmo na função de ATB, o senhor Josimar solicitou dispensa do QI, mas não falei o motivo, aqui não falo, eu solicitei, eu solicitei a dispensa, mas por conta do que aconteceu comigo, mas só que me alertaram, na verdade, após várias ocorrências. Essas ocorrências, gente, acontecem porque estão aqui. E isso que você falou do colegiado, o colegiado tem o poder, sabe por quê? A direção da escola vai apresentar isso aqui para eles, são as ocorrências que eu levei, que eu sofri, e aí o colegiado aprova a sua dispensa, você vai ser dispensado. Mas aí, baseado nessa dispensa, eles colocam a versão deles. Eu não assino, eu não assino porque eles não ouvem a minha versão e nem colocam a minha versão. Baseado nessa ocorrência aqui, eu fiz um boletim de ocorrência. Para quê? Para eu ter a minha versão ouvida e entreguei para o Ministério Público de Rupomba. Então, assim, para você poder trabalhar com esse povo, tem que ser baseado em provas. Então, junta aos autos para você não ser perseguido, não ser coagido, porque eu me sinto coagido na escola. Obrigado, Josimar. A próxima é o César Augusto. Pode usar ali. Se prepara, Július Keneta. Oi, gente, é a terceira vez que foi me falando hoje, vocês devem estar cansado da minha cara. Mas eu preciso voltar. Eu esqueci o nome do representante do Ministério da Educação. Eduardo. Eduardo, eu preciso voltar em alguns questionamentos que eu te fiz na parte da manhã, porque eu acho extremamente relevante, que é sobre as fraudes. Talvez que não tenha tempo para você me responder, mas talvez você leve como uma reflexão institucional, porque aqui a gente está falando sobre uma perspectiva de concurso público, seja como uma referência para povos quilombolas, ou seja como prioridade ou referências. Mas, enfim, eu preciso fazer esse questionamento, porque a gente passou durante dez anos, diante da política de implementação de cotas, em 2012, diversos tipos de fraudes. Eu cheguei a mencionar na parte da manhã o caso do Matheus, do Big Brother Brasil, mas eu acredito que você deve lembrar aquele cara do INSS, que ele tirou aquela foto e tudo mais. Tem um caso recente na UFMG, em 2017, na qual um estudante se autodeclarou negro para pegar uma vaga no curso de medicina. E você olha para o camarada que se autodeclara negro, eu me sentia quase que numa Alemanha nazista, para você entender o traço de negritude que ele tinha. E, diante disso, houve um aprimoramento nas políticas de cotas que foram as bancas de heteroidentificação. Eu preciso entender como política de Estado quem é quilombola, porque, senão, a possibilidade de repetição dessas fraudes é real. Vamos supor que coloque uma autodeclaração ou tem que residir em território quilombola em seis meses. Quando o lance é de tal, vai ter um tanto de gente migrando para território quilombola querendo utilizar esse tipo de política, porque vai utilizar como ampla concorrência e também como política de cotas, porque sabemos que boa parte dos territórios quilombolas não podem abarcar todos os cargos, porque, realmente, se a gente for olhar de território em território, vai ter pessoas que vão ocupar determinado tipo de cargos, mas, se a gente for olhar todos os componentes de cargos da escola, não é possível. E é necessário vir uma comunidade externa para isso. Então, por isso que estou voltando novamente ao questionamento, porque me preocupo muito quando se fala em lançar um concurso, em priorizar a população quilombola, mas, ao mesmo tempo, não ter um reconhecimento como uma política institucional sobre quem é quilombola, porque abre espaço para a política de fraudes na escola. Um outro questionamento que eu te fiz, que está nessa pizza, que é sobre o monitoramento da Lei 10.639. Como o MEC vai avaliar isso? Vamos colocar um exemplo. O MEC pede para que uma escola do município de Belo Horizonte encaminhe quais são as políticas raciais praticadas na escola. sabe o que eles fazem? Fazem um projeto político-pedagógico bonitinho, tiram fotos, gravam vídeo, mandam e falam para o Ministério da Educação que eles estão utilizando a política de erradicação do racismo dentro da escola. E muitos desses materiais fazem o contrário, só levantam um estereótipo ainda mais evidente sobre a estrutura racial. Então, por isso que eu te faço esse questionamento novamente, porque é extremamente problemático essa política de monitoramento, tanto que a gente está há 22 anos da implementação da lei com pouca eficácia. Com o Fabiano, você falou muito sobre a questão de órgãos, que eu achei muito interessante. O Fabiano citou Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, sobre outras medidas que a gente deve tomar caso a inspeção escolar não seja eficaz. O seu discurso parece dúbio, porque, ao mesmo tempo que você indica uma solução para o problema, você, ao mesmo tempo, está reconhecendo que a inspeção escolar é incompetente. Então, se ela oferece uma comunicação do WhatsApp, telefone, e-mail, e não resolve, não cabe o Conselho Estadual no qual você é presidente monitorar e fiscalizar, obrigando para que esses meios de comunicação funcionem. Porque essas alternativas me parecem uma alternativa assim, ah, não, então procure tal órgão X, está o órgão Y e o representante do Ministério Público, ele chegou a falar sobre um país em vários territórios quilombolas, que eu concordo plenamente com você. Como que um território quilombola, a Shirley está até de testemunha, porque a gente acho que teve duas aulas, não é, Shirley? Que a gente deixou de ter aula com um representante de uma comunidade quilombola, por quê? Por falta de internet. Então, falta materialidade, falta recurso para que essa população da comunidade quilombola possa ir no Ministério Público para fazer esse tipo de denúncia. Então, como que a gente vai fazer? Porque a gente precisa desse reconhecimento das várias gerais que existem em Minas Gerais, porque não adianta apontar os órgãos, sendo que não existe materialidade para que essa população procure esses órgãos. A gente foi fazer a visita em Pontinho, não pude estar presente, escutei o relato da galera para concluir, viu, Betão? E, para chegar a Pontinho, acho que era três, quatro quilômetros de terras. Aí a pessoa vai reclamar em uma inspeção escolar. Não dá certo? Vai pedir ele para fazer essa caminhada até ir nos órgãos competentes, Ministério Público, TCE, o que for, para tentar solucionar o problema? Não, me desculpe, a sua orientação é corretíssima, Fabiano. Você está apontando aqui órgãos para a gente procurar e resolver o problema, mas o problema tem que ser resolvido internamente dentro da inspeção escolar e não apontar outros órgãos para solucionar isso. A fala anterior é uma fala extremamente competente, porque eu também aprendi isso, porque eu ia direto no jurídico de sindicato reclamar sobre denúncias raciais. A primeira coisa que a Ana Lúcia me questionava é, cadê as provas? Aí, o que eu comecei a fazer? Em todas as violências que eu comecei a fazer? Enviar e-mail institucional para dentro da escola, porque o e-mail institucional é uma forma de comprobatório também. Resolvi o problema? Não. Mas, ao mesmo tempo, indicava para a direção da escola que alguma coisa poderia acontecer. Obrigado. Obrigado, César Augusto. César é professor da Rede Estadual, esqueci de mencionar. Próximo é o Júlio Esqueniata, Movimento Social, Rede Sapuqui. E, depois, a última inscrita é a Karina Aparecida, Peridiana. Gente, vocês perdoam, porque nós ficamos voltando. Só um pouquinho, Júlio. Depois que eles falarem, a gente retorna para a mesa aqui para quem quiser fazer os comentários e sinais, responder alguma coisa. Então, beleza. Vamos lá, Júlio. A gente fica voltando aqui, mas é porque várias pessoas tiveram que sair, como vocês viram, e eu queria até fazer uma reflexão. Eu sei que as pessoas que estão na mesa estão muito cansadas porque estão aqui desde cedo, e realmente é exaustivo e tal, mas os quilombolas que estão aqui passam por isso todo dia. Então, o que vocês estão passando nessa mesa é exatamente o que essas pessoas aqui passam. E elas estão aqui até agora porque é a primeira vez que elas têm oportunidade de falar para vocês. A Nancy saiu e ela pediu para falar para você, Felipe, o que todo mundo aqui já falou. não existe um Estado como Minas Gerais você colocar aparatos técnicos de fiscalização, de controle e tudo mais em realidades que a gente não tem sequer energia elétrica. A gente tem comunidades que não têm sequer energia elétrica. Então, eu não consigo entrar num site, acessar a LAI, lei de acesso à informação, portada transparência, nada disso. E eu acho que é pesado demais eu colocar essa responsabilidade na sociedade civil. Essa responsabilidade é do poder público. Você falou que você é da SRE de Ouro Preto. Olha que interessante, eu não sei se você tem essa informação. Você sabia que a escola de Lavras Novas é classificada como uma escola quilombola? Não sei se você tem essa informação, mas está classificada. E até hoje é uma coisa incrível para a gente porque a comunidade de Lavras Novas não é classificada como uma comunidade quilombola. Então, veja que discrepância gigante, os dados totalmente não conversando e a gente não consegue dialogar com o Estado. Para o Eduardo, eu queria especificamente falar sobre o que você acabou de apresentar, que é essa nova política nacional. Há necessidade de adesão. Qual é a alternativa para o secretário que não adere? Eu vou até meu secretário, peço ao secretário e ele fala que não vou, porque ele é bolsonarista, porque ele é racista, por qualquer motivo. Qual é o caminho? Uma vez que a gente oficia, a gente liga, e os secretários criam uma série de embrólios para não conversar. E, por fim, eu sei que várias pessoas já colocaram várias questões, mas eu preciso sair, pelo menos, com uma resposta concreta sobre isso. Nesse embrólio das escolas municipais e estaduais, as estaduais, a gente já tem um caminho pela CPEC, é forçar a CPEC. Nas escolas municipais, dentro da CKD, há um órgão que a gente possa buscar apoio para que ele, oficialismo, notifique, para que ele entre em contato com o município? Porque, se não... Inclusive, essa é uma das propostas que foi apresentada, se não tem, nós vamos continuar no mesmo limbo. se não tem um órgão que eu possa utilizar como suporte, como apoio. Porque, atualmente, quando a gente apresenta para o Estado, como foi bem falado, o Estado joga para o município. Na resolução, há competência concorrente, mas, nessa competência concorrente, ninguém é responsável. Então, existe esse órgão dentro da CKD, existe um telefone, um e-mail que a gente possa entrar em contato e, também, como coloquei para a Fabiana, é uma dificuldade para nós conversar com a CKD. Eu oficiei várias vezes a CKD e a gente só conseguiu uma resposta quando a gente usou a lei de acesso sem formação. Obrigado. Obrigado, Július. Agora, Carina Aparecida, estudante e diretora da Federação Negolo. Estou falando correto? Negolo? Sim. Olha o microfone. Perdão. Então, eu queria falar primeiro para o Eduardo, do MEC, que falou do PDDE Quilombola, desse recurso que vai para os municípios. Aqui, estou representando enquanto federação, porque a nossa presidenta, a Edna, não pôde estar presente, estou aqui fazendo as honrarias. A gente queria muito que você, enquanto MEC, fizesse informações. Por quê? As nossas comunidades, por mais que, às vezes, a gente vá ler esse documento, que é maravilhoso, perfeito, igual você já mostrou, mas a gente precisa entender realmente como é que a gente vai fazer isso na prática. A gente lê, entende. Tem muita coisa que vai ficar assim, solta. E aí, nós, enquanto federação, chamamos o MEC para estar fazendo essas formações. A gente pode fazer virtual, mas seria muito bom vocês irem nos territórios, igual você já falou, que fazem esse trabalho lá. Eu creio que é muito importante esse processo de estar indo nas comunidades, porque a gente vivenciar essa realidade nos humaniza, porque a gente vê realmente a necessidade do outro, porque eu acho que o ser humano está precisando disso. E, no território, entender a necessidade, porque, às vezes, nós ficamos só na teoria, dentro da academia, dentro do escritório, e achamos que tudo é mais de flores. Não é. As comunidades estão a Deus dará. E aí, convocar também, podemos fazer online ou modelos regionais, porque a gente tem as comissões regionais, para que a gente possa realmente fazer esse controle, essa fiscalização da sociedade civil. E aí, eu queria falar para o Felipe, que é do Conselho Estadual de Educação, também, que é te chamar para estar mais perto, tanto o MEC quanto também você, do Conselho de Educação, das comunidades. ouvir mais, porque a gente vê que está precisando, em Minas Gerais, dessa escuta ativa. A gente tem o Dr. Helder, tem a Shirley, que vai nos territórios, faz esse trabalho, essa escuta mais ativa, mas a gente tem um distanciamento muito grande dessas outras instituições. Vocês que têm o dinheiro, vocês que têm o cargo, vocês que têm a condição, nós não temos. Hoje, a gente está aqui por causa do curso e a gente ficou até tarde, mas, se fosse, às vezes, eu não teria condições de estar aqui. Eu tenho dois filhos, tenho que cuidar, e a gente não tem dinheiro. Então, vocês que têm o cargo, a condição, o carro, a gente pede também, vou deixar aqui o telefone com o Felipe, da Federação Nigô, depois queremos ser intimados, estou esperando, senão a gente também vai falar, eles não fizeram, não foram lá, não comunicaram com a gente, porque a gente quer que não só fique na fala, mas a gente quer efetividade. e a gente quer também que as comunidades ouçam de vocês, não é só nós falando. É isso. Obrigada. Obrigado, Karina. Eu pergunto aqui aos convidados aqui que estão na mesa ainda, quem quer fazer o uso da palavra para responder, comentar alguma coisa? Felipe? Professora? Também? 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 Todos? Gente, eu vou pedir, carecidamente, três minutos, o máximo se estourando quatro, está certo? Porque só isso aí já vai levar mais de meia hora e nós estamos chegando, nós vamos passar das sete horas da noite, porque tem horários aqui. Então, vamos começar. Quem que levantou a mão primeiro? Felipe. Obrigado, deputado Betão. Obrigado às pessoas que manifestaram. Eu tinha comentado até aqui que eu só ia responder se me citassem para não gastar muito tempo, mas foi citado o conselho e vou falar um minuto de cada um. o colega que está mexendo no celular, como chama? César. Eu não falei que ninguém era incompetente, inclusive da inspeção escolar, mas teve dubiedade na minha fala e estão buscando ser mais explícito. Eu quis dizer que tem um caminho. A inspeção escolar são olhos e ouvidos da Secretaria de Educação nas regionais e também do Conselho para a Implementação das Normas. É o primeiro ponto de acesso. Quando falha, ou é incompleto, ou é insuficiente, o segundo é a própria SRE. Pode falhar também. O sistema é feito assim, com graus de recurso. Próximo da SRE, a própria Secretaria de Educação, Superintendência Regional de Inspeção e Ouvidoria Educacional, que é específica para atender as reivindicações na área de educação. Esse caminho, considerando até o exemplo concreto trazido aqui, ele é o seguido para poder ter um ritual e atender de forma impessoal, isonômica, todas as pessoas. quando há uma inconsistência ou insatisfação da inspeção devia a SRE, da SRE a Secretaria, na figura da Superintendência Regional de Inspeção ou Ouvidoria Geral e o Conselho Estadual de Educação é um grau de recurso. A gente recebe recursos e aí a gente responde. Mas se não tiver passado por essas instâncias, por força de lei, da Assembleia, eu não posso atropelar. Então, se eu não chamei ninguém de incompetente, pode voltar a assistir à gravação, mas eu acho que há um esforço significativo, recente, de organização disso. A Assessoria Central de Inspeção Escolar foi criada em 2019, não existia. Agora é uma Superintendência Regional de Inspeção Escolar cujo superintendente é conselheiro, permitindo, inclusive, um diálogo com o Conselho. Buscando uma padronização de rotina, uma orientação para a inspeção com esse caráter mais orientativo e menos do que era no passado, que era a Delegacia de Ensino. O poder de Polícia tem e continua tendo, mas era a Delegacia de Ensino e agora a Superintendência Regional. O CE pode se manifestar em grau de recurso e não é exaustivo, é só o último administrativo. Como dito aqui, em outras instâncias, há sempre a possibilidade de recorrer à justiça. Se um direito é entendido como violado, é dever do cidadão, em qualquer situação, recorrer à justiça. Então, se há uma inconformidade em vários desses caminhos, inclusive no atendimento do Conselho, e eu só posso manifestar em grau de recurso, recorrer à justiça. O que eu quis dizer, dialogo aqui com o segundo ponto, que é falar assim, espera aí, você está trazendo então para cá, e o Helder falou disso, uma responsabilidade e um peso nos ombros daqueles que nem internet tem, nem energia elétrica tem. Não estou dizendo que a responsabilidade é exclusivamente sua, estou dizendo que é uma responsabilidade compartilhada, porque, por exemplo, há outros lugares para recorrer. Você pode ir no Ministério Público, você pode ir na Prefeitura, tem outros lugares nas cidades, às vezes na sede, não no distrito, às vezes não no quilombo, onde é possível acessar esses sistemas. e se não fizer, faz de outras formas, manda carta por escrito, manda pelo correio, leva lá a entrega, pede alguém para entregar. Há possibilidades, só para dizer assim, dessa responsabilidade que é compartilhada. Todos os direitos foram conquistados, nenhum foi dado, direito social, direito civil, direito eleitoral, tudo isso é conquista, que vocês lutam a vida inteira para fazer conquista. O que eu estou dizendo é que tem uma responsabilidade compartilhada e que existe, de novo, além dos graus de recurso, César, a ouvidoria, por exemplo, inclusive nacional, que é o Fala BR com uma forma de organizar isso. Na ausência da possibilidade de conectar, e eu sei que tem, procurem aqueles outros atores que eu disse para que eles possam ser também portadores dessa palavra, desse pedido, dessa reivindicação. Fazer presencial também, só que aí o problema é que não fica o registro. Esse é o ponto que eu queria trazer. E o nosso colega trouxe aqui a importância de registrar para ele poder contar a história. Não, se só falar, se só falar, não fica. Estou falando de construir ofício, carta, documentação e registrar acionando aqueles lugares onde a internet e a eletricidade já chegou. Se não for, vai presencial na SRE. Lá na SRE tem que ter a obrigação de registrar. Tem espaço de protocolo. Se você for lá por escrito, eles têm que tirar a foto, escanear e colocar no SEIT e dar o número do protocolo. Isso é suficiente para ficar registrado. A superiência regional não pode se esquivar da responsabilidade de registrar a demanda. E tem um protocolo lá que é físico em todas as sedes. Todas. Então, o desejo meu é de trazer a sensação de responsabilidade compartilhada e de que, para todos esses obstáculos, há de existir ou de se construir uma alternativa consciente que não chegou a internet e rede elétrica em todos os lugares. E, por último, só espero o telefone da Inigolo para poder comentar e combinar quando a gente vai lá. Já chegou, não espero mais nada. Te manda aqui no final. A gente vai fazer um revisamento de gênero aqui. Vou passar a palavra agora, então, para a Zezé, que é a representante da comunidade colônia do Paião. Mais uma vez, boa noite. Já é boa noite, não é? Boa noite a todos. Eu não agradeci no início, agradeci primeiramente à Rede Sapuqui pelo convite, agradeci ao deputado por esse momento aqui, de estar dialogando com a gente e dizer que, no início, fiquei com medo de tocar o sininho, a gente nem fala, mas, como o Júlio comentou, que lá, esse processo sobre a questão da educação escolar quilombola realmente não foi fácil. Quando se fala desses diálogos, uma das falas minhas hoje é que as instituições públicas, os políticos, eles têm que saber sobre essas políticas públicas, porque, quando cheguei no advogado da prefeitura, realmente ele não sabia quando a gente chegou com a minuta de projeto. E foi falado antes também, quando chegamos na secretária, ela não sabia como fazer. Então, realmente, esses diálogos, essas formações é muito importante para que a gente possa avançar. E, assim, eu não sei se é um pedido meio inusitado aqui nesse momento, mas a gente está com essa comissão dessa educação escolar quilombola lá no Quilombo, e aí eu queria saber se daqui pudesse ter outras pessoas com a gente nessa comissão também, porque a gente pediu a CRE, eu acho que ainda não tivemos resposta, e aí eu conversei com a representante aqui, a Fabiana, pedi o contato dela, e eu gostaria de todas essas instâncias que pudessem estar com a gente, porque é um processo que já está caminhando, já está muito ótimo, dez anos, mas uma comissão muito ótima, joia, mas a gente precisaria dessas pessoas que também possam nos ajudar. Então, eu gostaria de saber se poderia alguém daqui, do MEC, também estar nesse grupo com a gente para que possa acontecer essa educação escolar quilombola lá. Então, é um pedido mesmo de contatos que a gente possa inserir vocês no grupo para que esse processo possa continuar. Obrigada. Obrigado, Zezé. Prorrogo por ofício a audiência pública por até duas horas. Sou obrigado a fazer isso, meu doutorado. Agora é o Hélder. Hélder, procurador da República. Obrigado, deputado. Eu pedi para falar, e aí, antes de chegar ao assunto que eu queria, só quero lembrar uma coisa. quando a gente fala de dividir a responsabilidade, Felipe, existe uma diferença entre quem está do lado do cidadão, cidadania, e nós que estamos no serviço público, estamos ocupando cargos públicos, porque, no caso nosso, é obrigação, é dever de ofício. E muitas das nossas funções, muitas vezes, nós temos que atuar de ofício. Então, esse é um ponto que eu acho que, enquanto para a comunidade ela vem, no tempo dela, da forma dela, a nossa obrigação de cá é diferente. Mas eu fiquei bastante incomodado, e eu não quero deixar que a gente saia daqui, com esse lugar. Josimar, a sua fala, a sua narrativa, que foi corroborada também por outras pessoas que têm passado por situações semelhantes, me entristecem muito. E aí, olha como é interessante, a lei do Estado, e eu só fui sentir isso na pele, não na minha pele, mas na pele da minha sobrinha, quando o município de que nós somos de origem adotou essas regras absurdas do Estado, que, para você se candidatar, no caso dela, ela estava como monitora de creche, de educação infantil, melhor corretamente dizendo, e ela queria sair daquele contrato para assumir o contrato de professora. E aí, disseram, colocaram a regra lá no edital de contratação temporária, dessa forma que a pessoa não poderia assumir o novo contrato se ele tivesse pedido para sair do anterior. Isso é um absurdo, isso é um tipo de atuação, deputado Betão, talvez valha a pena a Assembleia olhar para isso nas regras do Estado, porque isso são regras draconianas, porque coloca a pessoa que está na função impedida de ir para uma função, inclusive, que seja mais adequada à formação dela. Porque, sim, você só está, tem essas siglas aí, ASB, ATB, que eu não vou saber também, até uma forma de mascarar algumas funções de esconder. A gente não, a gente tem que permitir que a pessoa, e, sobretudo, quilombola, acesse uma função que é mais adequada à sua formação. E, desse jeito que está, mantenha esse tipo de limitação e, de repente, outra pessoa vem e assume essa tarefa sem estar na escola. Mas o ponto central da minha fala mesmo é essa preocupação com a questão da prova, essa questão de obrigar a vítima a produzir prova. Isso é mais uma reivitimização, isso é mais um abuso, isso é mais um absurdo. Nós não podemos sair daqui com essa lógica batida. Nós temos a jurisprudência dos tribunais nos crimes sexuais, ela é clara, e essa regra para os crimes sexuais nos processos, ela tem que valer também para os casos de racismo, em que a palavra da vítima assume uma preponderância fundamental. Numa situação em que a vítima e o autor do crime, o autor da violação estão para e passo, nós precisamos sair desse lugar de colocar a vítima num processo de revitimização e também sair desse lugar de dizer que a vítima vai estar criando. então, eu acho que é importante sim se você conseguir produzir provas, mas a gente não pode continuar colocando sobre a cabeça da vítima esse peso todo. Essa observação que eu, como alguém que trabalha com direito, como procurador da República, promotor de justiça, eu não posso sair daqui sem essa fala. E a gente tem que mudar essa rotina, porque se a vítima traz, aí o Estado volta tem o dever de ofício de apurar. Se, porventura, a vítima tiver realmente agido de forma incorreta, porque isso vai ser a exceção e não a regra, a gente, aí talvez tenha uma solução diversa, mas a gente não pode ficar nesse lugar de culpabilizar mais uma vez a vítima. Obrigado, Helder. Vou passar a palavra para a professora Shirley, da UFMG. Bom, então, só para dizer de como foi rico o dia hoje, de como eu aprendi aqui hoje, deixar, eu acho que é importante deixar aqui também um compromisso, acho que nenhuma pessoa que está aqui pode sair sem deixar qual é o seu compromisso na sequência desse debate. A Carolina, que está aqui do meu lado, fez uma provocação, eu já combinei com ela, que nós temos que construir isso, que é fazer com que exista, de fato, uma rede entre as universidades aqui em Minas Gerais para ampliar o que já tem construído, não só sobre a educação quilombola, mas sobre quilombos de uma maneira mais geral, porque são muitas lutas envolvidas aí. Então, eu pedi para falar, para dizer desse compromisso, para dizer também que eu vejo com muita preocupação o lugar da educação nos municípios, embora entendendo que nós temos um pacto federativo, que nós temos uma distribuição de competências que não pode se sobrepor, que nós devemos preservar a autonomia, mas nós estamos dizendo dos entes mais frágeis, tanto do ponto de vista de recursos, muitos deles, mas também do ponto de vista da democracia. Nós sabemos que é nos municípios que ainda se coloca com muita força o clientelismo, a troca de favores, a pressão. Nós escutamos isso em audiência pública em um dos quilombos, lá em Brejo. Nós escutamos a prefeita e o que ela estava dizendo, de como ela sempre traz para aquela comunidade benefícios. Quer dizer, há uma inversão de valores que nós não conseguimos romper. Então, eu vejo isso com muita preocupação e eu fico pensando que, embora nós tenhamos um pacto federativo que estabeleça qual é o lugar do Estado e da Assembleia Legislativa nesse pacto, nós não podemos desconhecer um papel que pode ser indutor do Estado, um papel que pode ser fiscalizador e pode ser ampliado. Então, eu acho que isso também precisa ficar registrado como uma preocupação para a Assembleia Legislativa, para todos os poderes. Nós precisamos fazer com que a educação e as políticas públicas avancem nos municípios com uma lógica mais democrática. e, por fim, saudar todas as pessoas que permaneceram até agora, aquelas que estão nos acompanhando. Um salve para a Lara e para a Nathiele. Elas falaram aqui, eu vou dar o salve. E estamos juntas para próximas lutas e próximas conquistas. A última coisa, a Adalgisa estava se referindo a uma fala de Martin Luther King. Eu fiquei aqui tentando lembrar que nós não estamos mais no lugar onde estávamos. embora ainda não tenhamos chegado no lugar onde podemos e devemos estar. Eu acho que isso é importante porque nós precisamos valorizar cada passo de conquista que nós conseguimos fazer. Cada passo de conquista. Porque são tantas perdas que são impostas que, se nós não valorizarmos as nossas conquistas, nós nos fragilizamos. Então, eu queria deixar também essa frase aqui. Muito obrigada. Obrigado, Shirley. Passar a palavra agora para o Eduardo, representante do Ministério da Educação. Perfeito. Eu vou tentar dar conta aqui em dois minutos de questões que levariam outras audiências públicas de quatro horas, cinco horas. Enfim. mas porque eu acho que o que nós podemos sinalizar, como bem disse a professora Shirley, é o compromisso de nós estarmos ocupando esse espaço no instante dentro do Ministério da Educação, numa diretoria voltada para o tema da educação, das relações ético-raciais da Educação Escolar Clombola, uma coordenação geral com essa atuação, no qual nós temos diversos desafios que não vão se resolver também em uma gestão, e talvez não se resolvam durante um bom tempo à frente, mas que hoje, aqui especificamente a partir de vocês, enquanto participantes diretamente com essa estrutura do Estado, que está aqui, no caso da educação, seja ela do âmbito estadual, federal, se abram a possibilidade de proporcionar novas conquistas e outras que serão mais duras no sentido de serem afirmadas ou serem consolidadas, porque passa por diversas questões, como a Shirley acabou de colocar também, uma delas muito complexa na implementação das diretrizes nacionais de Educação Escolar Clombola, que é o Pacto Federativo, questão da adesão, foi o que você me perguntou. O MEC, ele coordena nacionalmente a política de educação, então ele cria as oportunidades de indução e de adesão aos entes federados e aos municípios a estarem ou não dentro daquela política. Então, quando a gente pensa em um curso de aperfeiçoamento, como acabou de encerrar hoje, enfim, com audiência pública desse tamanho, a gente fica imaginando que é possível que novas diretrizes municipais quilombolas surjam, que diretrizes estaduais e estruturas de participação se alterem, que a capacidade da própria aposta na educação seja um processo de conquista de direitos. Então, a gente olha para essa perspectiva muito pensando de como ter mais espaços para que esses temas não estejam apenas em um local dentro de uma secretaria de educação já fragilizada por si só, mas que ela esteja em todas as secretarias, que ela esteja dialogando com todas as outras partes e estruturas do Estado. E isso é um desafio. Essa disputa não é cotidiana e vocês sabem, vocês são um movimento social, sociedade, comunidade, vocês vêm de trajetórias todos e todas muito parecidas aqui quando a gente coloca para olhar de perto e creio que no ponto do avanço do ano passado que a gente tem a ação afirmativa voltada para a população com a bola na cota nos concursos públicos, é julho, eu gosto sempre de pensar o seguinte, beleza, é possível que tenha fraude? É. Mas a gente vai deixar de implementar a política já pensando em quem vai fazer a fraude? Então, isso cria na realidade uma ideia de que a gente com a política lançada a gente vai ter que se desafiar a pensar o que fazer para regulamentá-la. Por exemplo, as bancas de heterodidificação são um processo que demorou bastante para ser implementado diante das afroconveniências e das outras circunstâncias que envolvem a questão da autodeclaração. E foi necessário criar essas estruturas. Eu faço parte de bancas de heterodidificação no meu trabalho fora do Ministério, sou professor de carreira, então faço parte. A série de debates sobre isso, debates regionais, sobre autodeclaração, debates dependendo da região mesmo, onde você mora, de onde você é lido socialmente, uma pessoa parda, como eu sou lido como, a depender do local que eu estou e do poder que eu exerço. E a gente sabe quais são as matrizes do racismo quando faz esse recorte, faz essa leitura, onde é que ela está. E aí eu acredito que da questão colombola, o modelo que a gente tem hoje, por exemplo, do programa de Bolsa Permanência, que são as declarações provenientes ali, por exemplo, já foi aperfeiçoado do ano passado para cá. Ele era muito deficitário. Às vezes, enquanto já estou indo no local, não posso usar algumas palavras, mas ele era deficitário. Ele tinha um problema ali de autodeclaração passada pela Fundação Palmares, enfim, isso está sendo ajustado. Eu acho que, nas outras políticas também, há possibilidade de fraude. O que a gente vai fazer? É buscar os órgãos de sistema de justiça, de controle, vamos tentar criar os mecanismos necessários para que isso não ocorra. E, do ponto de vista dos contatos, até estava disponibilizando aqui para vocês meu e-mail, meu QR Code, meu WhatsApp, enfim, é óbvio que a gente tem emergências em todo o cotidiano como administração pública, sempre tem, deputado, como a legislativa, o executivo, as universidades, mas eu, pelo menos, na minha coordenação, tento responder a todos e todas das informações que eu consigo fornecer, porque eu entendo que essa troca é pedagógica também, é processo, eu sou da terra de Paulo Freire, então, e de Chico Sainz, um passo à frente, você não está no mesmo lugar, e de Lida de Tamaracá, de que essa ciranda, quem me deu folia, ela mora na ilha, e ela não é minha, ela é de todos nós. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou passar a palavra para a Ana Carolina. depois da Marulia. Tem que acabar com essa história de negro ser inferior, o negro é gente e quer escola, quer dançar samba e ser doutor, dançar e negro na gol, dançar e negra na gol, dançar e negro na gol, dançar e negra na gol. Não vou continuar tudo por causa do tempo, mas é o ou agora. Os dois últimos s, essa música fala, que o negro mora em Palafita, na favela, mas não é culpa dele, não, senhor. A culpa é da abolição que veio e não libertou, e que a gente vai seguir botando fogo no engenho, aonde os nossos negros apanharam. Nós somos gente como o outro, queremos carinho e quer amor. Começando com essa música que meu pai me ensinou quando eu tinha uns sete anos, que foi quando eu aprendi a tocar violão, eu saio dessa, agradeço, primeiramente. Queria que o Farinhado estivesse aqui até para cantar junto, porque na nossa zona da mata ele é o nosso grande doutor, o nosso grande mestre ali que conduz essa pauta desde pequena. Me lembro de todos os espaços ter farinhado, e até hoje está aí firme na luta, Jaqueline também, que teve todas essas duas pessoas que estiveram aqui hoje, mas que foram pessoas do Fomene, Júlio, a Cida também, que não está aqui, mas que fizeram parte dessa sapoquia inicial. Então, agradecer primeiro por esse momento, porque ele, de fato, é histórico e a gente não pode falar que não é. A gente avança muito quando a gente ocupa esse espaço e tem essa oportunidade de falar. No entanto, eu ainda estou um pouco engasgada, e eu quero a mesa toda e ir para os companheiros todos, porque eu ainda saio daqui com o sentimento de quem vai assumir a responsabilidade? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Nós estamos tentando. E aí, assim, a gente às vezes fica colocando porque a gente também aprende a se polir nas falas, porque é isso, porque senão a mulher vira a negra agressiva, a barraqueira, o homem negro já vai, ele está achado de violenta, então, a gente aprende a polir. Mas agora eu vou tentar ser um pouco menos polida para a gente entender. O Júlio, ontem, quando a gente estava conversando, ele falou assim, eu acho que nós estamos igual uma criança que está sem nenhum cuidador, sem nenhuma referência. E aí o menino está lá no meio da rua e pergunta, de quem é esse menino? É a nossa educação escolar quilombola em Minas Gerais. Aí nós perguntamos, o Estado é sua? Não, não é nossa, não. O MEC é sua? Não, não é sua, não. O município é sua? Eu nem sabia que a escola era quilombola, porque é isso que a gente escuta das secretarias municipais, das secretárias municipais de educação, recebendo os recursos que são provenientes dessa modalidade. Então, só de colocar aqui essa inquietação, eu ainda saio com ela e eu acho que não é só minha da gente pensar quem é que vai assumir essa responsabilidade. Quero aproveitar para poder fazer uma comparação com essa política que teve, eu sou educadora infantil, formada no curso de educação infantil da Universidade Federal de Viçosa, e teve essa política para a educação infantil que estava falando sobre a questão da alfabetização. Tudo vai passar por esse pacto federativo que ninguém vai ser obrigado. Mas, quando se falou de alfabetização na educação infantil, todo mundo quis. As escolas correram tudo para poder aderir e estão em um fuzuê danado que precisa ter formação, que precisa ter isso, que precisa ter aquilo, para todas as crianças saírem lendo, porque ler é uma prioridade. Então, de colocar que nessa estrutura também que a gente vivencia dentro da educação, se a gente não tiver, e eu acho que é o MEC mesmo, se a gente não tiver o MEC, e aí a minha pergunta seria qual é o real poder do MEC para poder falar o que a gente pode e o que a gente não pode para essa modalidade. Porque, enquanto a gente não tiver alguém que vire para as nossas secretarias estaduais, algo de cima, nessa nossa estrutura, não é o que a gente deseja, mas é o que a gente tem. Enquanto a gente não tiver o MEC falando assim, vocês vão ter que fazer, eu não vejo outra forma. As secretarias municipais de educação, quando nos atendem, é por medo de a gente fazer alguma denúncia, medo de perder o cargo. Direção das escolas, quando deixa fazer alguma coisa, é por medo de perder o poder. Então, não tem ninguém, de fato, abrindo as portas para que essa modalidade aconteça, salvo aguardando todos os avanços que a gente teve, mas são avanços que são a custo de saúde mental desses profissionais da educação que estão dentro da escola, são avanços que são a custo dessas lutas incessantes e essa militância sem fim que a gente fica há tantos anos, a gente não vai parar, mas eu penso que, e talvez nessa política fosse possível, tudo bem que a adesão já não é mais possível porque precisa passar pelo pacto, mas tem a questão da estrutura dos profissionais quando trata dessa política que vai falar que vai ter uma base nacional, uma base estadual, uma base regional e uma base local. E aí, o que eu deixo de questionamento é quem serão essas pessoas que estarão à frente nos nossos territórios para a implementação dessas políticas. Na própria escrita da política, a gente não tem isso tão explícito. Então, talvez fosse interessante pensar, a partir de tudo isso que a gente conversou hoje, que essas pessoas que vão estar à frente nos nossos territórios fossem nossas pessoas. E também, dessa forma de a gente pensar como é que a gente consegue esse diálogo, e aí eu não acho que é só Minas Gerais que é só Zona da Mata, se tratando de uma política nacional, mas como é que, de fato, a gente consegue que esses territórios, essas realidades, a Shirley falou, não tem como unificar, realmente não tem, é escola por escola. Então, como escola por escola a gente vai chegar numa política nacional? E aí a minha sugestão é, se de cima para baixo não vem, então, pelo menos que se aceite que o que vem de baixo para cima chegue e seja aceito e seja implementado, porque os documentos eles são feitos, as comunidades elas têm competência para poder entender, mas o que a gente vai encontrando dificuldade é dos nossos saberes, e a gente pode generalizar dessa forma, dos nossos saberes serem aceitos. Última coisa, finalizando, quando o Eduardo ele fala assim da questão de tratar a 10.639 como LDB, eu acho que isso precisa vir na maioria dos documentos, porque parece que é uma lei muito aleatória e não é, não é uma lei que veio do nada, ela altera e a gente tem várias alterações da LDB, como a gente teve várias na pandemia, que elas foram feitas e foram aderidas assim num piscar de dedos, estou acabando, num piscar de dedos, mas elas nem são citadas como lei, mas como se trata das questões de educação das relações étnico-raciais, elas, isso vai tornando, vai segregando naturalmente que isso aconteça. Última fala agora, de verdade, é sobre a questão do Conselho Estadual de Educação, acho que eu já fui bem contemplada em todas as falas que teve, mas é só para reforçar que essa questão da responsabilidade compartilhada, ela só pesa quando ela é para a gente. A gente não consegue fazer que o compartilhamento da responsabilidade, ele consiga, de fato, fazer com que, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação olhe para a gente e fale, além do estou junto, do estou à disposição, mas que consiga ajudar a gente nessa construção. Então, assim, a nossa responsabilidade compartilhada, acho que as próprias comunidades quilombolas, elas são o fruto dessa responsabilidade compartilhada no nosso país, porque resistiram aos 388 anos de escravização, resistiram em seus saberes e nas suas resistências. Então, compartilhar com a gente, a gente já tem essa responsabilidade, a gente já faz isso, estar aqui hoje é fazer isso. E é isso, acho que encerro assim. Obrigado, Ana Carolina. Carolina dos Santos, da Universidade Federal de Juiz de Fora, colégio de aplicação, João XXIII. Obrigada, eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade, agradecer à Rede Sapoque, às comunidades quilombolas que me convidaram para estar aqui. E eu sei que, por conta do tempo, acho que sou a última pessoa a falar, então vou ser breve, mas tem questões que eu não posso deixar de falar, no sentido de pensar na questão da elaboração de políticas públicas e algumas comparações. Como eu disse, eu pesquiso comunidades quilombolas, mas eu fui diretora de ações afirmativas na UFJF e chegou para mim uma demanda sobre a questão do assédio e da violência de gênero no ambiente acadêmico, assédio sexual, então, meu pós-doutoramento agora, eu estou pesquisando a violência de gênero no ambiente acadêmico e fazendo essa relação a partir da interseccionalidade e da dimensão, o quanto a gente tem que pensar a elaboração de políticas públicas na dimensão raça, gênero, classe e sexualidade. E aí, na semana retrasada, eu fui convidada para fazer uma fala sobre esse tema pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, pelo Tribunal de Justiça, para falar sobre a interseccionalidade, e eu vou utilizar um exemplo para a gente pensar nessa questão da responsabilização. Foi criado um programa em Gira e um protocolo e também a implementação de um protocolo de justiça a partir da perspectiva de gênero. A Karen, que é a juíza do Conselho Nacional de Justiça, falou, disse para nós que está sendo pensado um protocolo também na questão racial. E esse protocolo, ele foi uma demanda, e aí eu fico pensando a responsabilidade de quem. Nós sabemos que o Brasil é signatário de várias conferências e que a gente tem também no âmbito do direito internacional algumas perspectivas com relação a direitos humanos que estão sendo trazidas. Então, eu acho que, eu vou utilizar o exemplo de Santa Catarina, só para a gente tentar entender quando a gente cobra essa responsabilização das comunidades quilombolas, esse programa em Gira foi criado porque foi detectado no sistema judiciário em Santa Catarina um grande número de violência doméstica sofrida pelas magistradas, desembargadoras e juízas. Programa em Gira tem esse nome em homenagem a uma juíza que foi assassinada na frente das suas filhas, uma juíza. O que essas mulheres perceberam? Elas perceberam que mesmo elas sendo uma elite intelectual que trabalham num poder judiciário e que lidam com a questão da Maria da Penha e de tudo isso, como que essas mulheres vivenciavam violência violência doméstica dentro de casa e precisavam de um apoio institucional do tribunal que criou um programa para protegê-las nesse caso. Então, assim, eu estou fazendo essa correlação porque esse protocolo na perspectiva de gênero ele foi uma punição para o Brasil. Então, assim, em termos de direito, quando a gente fala das comunidades quilombolas, e aí, sim, eu acho que a gente a gente tem que aprender a ser a negra raivosa de outro lugar porque a gente sabe que a gente pode ser pós-doutora, que a gente pode ser qualquer coisa, o nosso lugar de fala não é considerado, mas eu penso que nessas questões, e eu acho que o MEC todos nós pensando juntos, nós podemos utilizar um conhecimento, já existe uma memória. A gente não pode... 2003, a implementação da lei, o Conselho Nacional de Educação, a gente tem um histórico muito grande. E nós temos várias iniciativas e várias implementações de políticas em vários estados que deram certo. Agora é a hora de a gente acionar o conhecimento acadêmico. Onde foram implementadas que essa implementação da lei, que essa garantia de direitos humanos teve impacto na diminuição do genocídio, da juventude negra, da violência, de uma série de questões. Porque nós sabemos que as comunidades vão encontrando as suas formas. Quando se critica, por exemplo, a dimensão do avanço das igrejas evangélicas em muitas comunidades quilombolas, é porque as mulheres quilombolas encontraram nas igrejas evangélicas uma forma de conter a violência doméstica que elas vivenciavam. Então, a gente tem que pensar as políticas também de uma forma interseccional. E eu acho que a gente tinha avançado muito no governo da presidenta Dilma antes do golpe, e a gente teve momentos que isso foi sendo fechado. Porque a gente está falando de... Se a gente pegar a pandemia, se a gente pegar uma produção de conhecimento, a questão da inclusão digital nas comunidades quilombolas, a questão da educação ficou muito prejudicada. Então, eu penso... E também existe uma produção de conhecimento, a professora Neuza Guzmão, da Unicamp, fala disso, que existe uma dissimetria de saberes e que esse poder dos papéis é um poder que as comunidades estão acessando a educação, o ensino superior agora, e acessando essas políticas, porque a gente está falando de um dado de que o Estado brasileiro, pós-abolição, não garantiu o acesso dessa permanência desses grupos. Então, a gente está formando quadros, está pensando em tudo isso. Para concluir, o bispo foi citado, e eu não só, eu fui aluna do bispo, fui aluna do Ailton Krenak, junto na UFJF, o título de doutor honoris causa para o Ailton Krenak de sentar na mata, de ouvir os mais velhos, de saber desses saberes e levar esses conhecimentos para as universidades do país, o bispo fala que a gente está em guerra. Certo? A gente está em guerra. O bispo falou do Estado, falou de tudo isso. Eu acho que também, na perspectiva do Estado brasileiro, o que vários países têm apontado são processos de desburocratização e descentralização. A gente tem que começar a pensar nisso e pensar como a gente pode pensar concursos para quilombolas, para professores quilombolas que se atentem a essas especificidades, porque eu concordo com o professor Eduardo quando ele fala dos protocolos diferentes. É óbvio, para a educação infantil, a gente vai trabalhar a autoestima da criança, que o cabelo dela é bonito, no ensino superior, no ensino médio, a gente vai falar do genocídio, mas existe uma perspectiva teórico-metodológica que ela já está apontada pelo Estado brasileiro, que é uma educação antirracista. Essa educação antirracista, os princípios nós temos, ela está toda na LDB, ela está na Constituição, a gente só precisa acompanhar e implementar de fato. E aí fica aqui uma sugestão para a escola de governo, é necessário a formação em relações étnico-raciais, em gênero e sexualidade, em diversidade também para as pessoas que estão assumindo cargos dentro do legislativo, do judiciário, enfim, a gente precisa que esses temas estejam permeando as graduações em todas as áreas do conhecimento. Acho que é isso, eu já falei bastante, muito obrigada, gente. Obrigado, Carolina. Pessoal, acho que o debate aqui foi muito rico, quero agradecer, inclusive, tem gente que está aqui desde a parte da manhã, dentro desse caixote. Eu também aprendi muito com essa discussão e li com muita atenção aqui esse documento, o primeiro que chegou da rede Sapuqui e passei os olhos agora naquele ofício que foi entregue pela Ana Carolina e a equipe técnica aqui da Assembleia, da comissão, formulou uma série de requerimentos também que cerca essa discussão que nós fizemos. Não sei se eu... Vai assinado por mim, pela deputada Macaé, eu também assinei os documentos, os requerimentos que foram apresentados, que teve na audiência presidida pela deputada Macaé. eu vou pedir também para a deputada convidar, viu, para a deputada Beatriz Serqueira assinar também, ela não pôde participar porque ela estava na comissão de... na Assembleia Fiscalista que começou hoje, mas com certeza ela vai estar depois vendo aí as imagens dessas audiências públicas. Então, são requerimentos que a gente procura cercar, além do ofício que foi entregue aqui para a gente poder dar andamento à discussão. Porque a primeira coisa, o que não pode acontecer aqui é ficar parado aqui dentro da Assembleia. Então, nós vamos assumir o compromisso de estar empurrando todas essas discussões, as reivindicações e os requerimentos. Então, rapidamente, tentando fazer uma leitura rápida, nós temos um pedido de providência aqui para que promova ampla divulgação dos marcos legais e normativos referente à educação escolar quilombola para servidores e instituições, em especial para gestores públicos da área de educação e membros e lideranças dos quilombolas, bem como diretores das escolas, em particular daquelas unidades que recebem alunos quilombolas fora do seu território de origem. E continua aqui. Também um pedido de providência para que sejam elaborados referenciais curriculares das escolas quilombolas com o objetivo de consolidar os conceitos e princípios próprios dessa modalidade de educação consagrados nas diretrizes nacionais de educação escolar quilombola, articulado com preceitos da base nacional comum curricular e com os novos currículos de estados e municípios com vista a integrar os currículos aos marcos legais em vigor de modo a preservar a diversidade ética e cultural dos componentes curriculares articulando-os com as práticas de uso da linguagem escrita e sonora da leitura da produção de textos orais e escritos da reflexão sobre língua e linguagem considerando a singularidade sociolinguística e cultural de cada grupo ou quilombo outro pedido de providência aqui para que seja oferecido curso de capacitação para gestores e professores das escolas quilombolas para a elaboração de projetos político-pedagógico e dos currículos escolares específicos disponibilizando materiais didáticos apropriados garantindo que sejam exportados as identidades culturais e sociolinguísticas das comunidades atendidas bem como a participação e o protagonismo da liderança dos professores e pesquisadores quilombolas um outro pedido de providência para que fiscalize as escolas estaduais a seguir listadas que não estariam cumprindo as normas vigentes sobre a educação escolar quilombola em particular que determina a resolução da CNS que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola da educação básica e a resolução que institui as diretrizes para a organização da educação escolar do Estado de Minas Gerais tem uma série de escolas aqui que foram estados outra pedido de providência para que constitua grupo de trabalho com participação das entidades representativas da educação quilombola de Minas Gerais para avaliar a forma de contratação de professores e profissionais de educação quilombolas do Estado pedido de providência para que avalie a viabilidade de criação de comissão de acompanhamento das escolas quilombolas dos municípios ou se for o caso de ampliação das competências da atual comissão permanente de educação escolar quilombola estadual para que atue junto também junto aos municípios pedido de providência para que as superintendências apoiem as escolas estaduais situadas em territórios quilombolas e que atendam essas comunidades bem como as que recebam alunos quilombolas na inauguração dos seus PPPs regimentos escolares e demais documentos necessários à regularização dessas escolas requer também que se avalie a viabilidade de que esse apoio se estenda às escolas municipais do mesmo perfil pedido de providência para que amplie a participação das entidades representativas da educação quilombola de Minas Gerais na comissão permanente de educação escolar quilombola do estado pois não mais um pedido de requerimento que é sobre a política nacional porque já que essa adesão é voluntária de pedir a SRE que orientem porque elas podem orientar os municípios e essas orientações geralmente são seguidas então que as SREs orientem a rede estadual e municipal de ensino para que essas redes elas façam adesão e que o próprio estado faça adesão porque Minas Gerais já fez então tá hoje né então tá bom ótimo mas então que as superintendências elas orientem as redes a fazerem essa adesão ok o pessoal já anotou vai fazer tá certo quero lembrar também que esse documento né bem como o ofício vai estar disponibilizado no site da assembleia né bem como toda a audiência também fico tudo que aconteceu aqui na audiência todas as falas os slides você pode assistir entrando no site da assembleia clicando na comissão tá e ligando né o material tá tudo disponível lá você clica e assiste o vídeo todinho tá bom beleza pessoal podemos finalizar eu tenho que fazer uma leitura aqui de um é um regimental o Betão o eu juro gente que eu vou deixar acabar mas é só porque o júri tinha comentado mais cedo eu não falei dessa que pede a fiscalização das escolas de saber se a gente pode ter um prazo entre hoje assim hoje é quinta né entre hoje e segunda-feira sei lá ou final da semana que vem pra colocar um prazo real pra que as comunidades que estavam aqui que das outras cidades que estavam aqui também possam ter o nome das suas escolas incluídas nesse requerimento nesse requerimento pode ser pode ser lembrando que esses requerimentos vão ser aprovados na próxima reunião da comissão nós estamos sem coro aqui no momento tá precisa ter coro agora deixa acabar eu não falo mais nada tá bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã é às 14 horas com a finalidade de debater a importância da oferta do ensino médio regular na escola estadual Tito Fulgêncio em Belo Horizonte conforme encaminhamento da visita técnica realizada pela comissão em 1º de abril de 2024 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos quer dizer que amanhã pode ser que a gente aprove tudo aqui obrigado gente x Obrigado.